E aí, Rogério? Vocês viram, claro, muita gente está aqui esperando ele, inclusive. Mas olha só, é importante, antes da gente começar o papo, eu fazer o velho pedido para você se inscrever no canal. Não é não? Só é importante, né? Com certeza, cara. É o combustível, né? Quanto mais pessoas se inscreverem aqui no canal, mais convidados bacanas vão vir. A gente vai conseguir trazer um conteúdo melhor para vocês a cada dia. Então, se inscrevam no canal, deem um like no vídeo, que é muito importante, beleza? Outra coisa importante é agradecer a BeerLivery, que é a empresa que ajuda a gente aqui nas bebidas. Fornece aqui a água, o refri, a cerveja, a bebida para a rapaziada, a BeerLivery lá de Brasília. Distribuidora, a melhor que tem em Brasília é a BeerLivery, se você quiser adquirir. Inclusive, o nosso código de desconto, isso é o que a gente está enjoado agora. O cara pode baixar o aplicativo, usar Brito10 e ganhar 10% de desconto. Vou usar, vou usar o código então. Brito10, é isso aí. Ele gosta? Gosta de tomar um negocinho de vez em quando também? Gosto bastante, né? Na folga, comemorando alguma coisa assim. E com desconto é melhor ainda, né? Melhor ainda, aí já tem um pretexto, né? É, moleque, é isso aí, pretexto. Um dos sucessos aí, já arrumou um link. Rapaziada, então é isso. Se inscrevam no canal, dão like e mandem perguntas, que a gente vai passar as perguntas para o Suel e o Rogério está sempre ligado ali, não é não, Rogério? É isso aí, Brito. Vamos lá. É isso. E aí, Suel, como é que você está? Qual é, Brito? Pô, depois de um tempo já, né? Satisfação estar aqui com você, cara. Acompanho alguns dos vídeos, né? Dos amigos que vêm aqui no seu podcast e tal. Muito legal estar aqui com você. Mais uma vez, pela primeira vez solo, né? Primeira vez solo. Quando a gente fez a outra vez, já estava no Imagina ainda. Estava no Imagina, acho que foi na casa... Na casa do Guiné. É isso. Foi na casa do Guiné. E é solo a primeira vez. E de lá para cá, muita coisa aconteceu, né? É, já se passaram alguns aninhos, né? Como é que você está, assim, nessa retomada, assim, fim de pandemia, né? Vamos considerar um fim de pandemia, né? Sim. Eu acho que as coisas estão voltando ao normal. Assim, normal, acho que... Normal de verdade vai demorar ainda um pouquinho, né? Mas a gente está mais próximo do que a gente considera normal. Foi barra, né, cara? Essa fase toda aí de dois anos para cá. Profissionalmente e pessoalmente falando também. Porque quando a pandemia começou, meu filho tinha acabado de nascer. Então, assim, uma coisa que eu já não estava tão preparado, que era cuidar de um bebê recém-nascido e tal. Pais de primeira viagem. Não sabia nada e não podia sair de casa. A gente fazia compra com medo danado. Limpava tudo. Passava álcool no tomate, sabe? Nesse nível, assim. E o pior é que cada vez sai uma informação nova, né? Tipo, ah, não, agora você tem que lavar tudo. E depois, não, não pega tanto você botar na mão. Teve uma mudança dessa, né? Pegava mais no ar e não sei o quê. Enfim, a gente ficou... É bem complicado. Todo mundo ficou muito assustado, né? A gente não sabia. Acho que até hoje a gente não tem certeza de muita coisa, assim, né, cara? É uma doença tão maluca, né, cara? E para quem trabalha com multidão, né? Para quem trabalha com aglomeração, acho que foi a galera que mais sofreu, né, velho? A gente sempre fala isso. Ainda sofremos, né? Ainda sofremos. O nosso mercado, ele ainda está se adaptando. O mercado da música, que eu quero dizer, ainda está se adaptando. Apesar de que os eventos estão voltando devagar. Alguns estados têm algumas regras diferentes de outros e tal. Mas ainda todo mundo tentando entender como é que dá para fazer, né? A capacidade reduzida, enfim, exigir a ocupação de vacinação. Ainda estão se adaptando. E o lance da equipe? Porque, por exemplo, como é que mantém uma equipe, assim, numa situação dessa? Você conseguiu manter banda ou teve que desfazer, montar a banda de novo? Como é que você fez? Não, não tive que desfazer da banda, nem teve alteração por conta de pandemia, não. Mas, assim, naquele momento, era um momento... Foi uma reviravolta na minha vida, em todos os sentidos, tá, Brito? Porque eu estava saindo da Gold, foi ali logo no iniciozinho da pandemia, se não me engano, foi abril, maio, por ali. Estava saindo da Gold e eu e a Alain estávamos administrando, começando a administrar o trabalho, né? O meu trabalho. Só que você pensa, não pode fazer show, não tem show, não tem como você botar o trabalho para andar, nem nada. Então, na ocasião, com relação à banda que você perguntou, a gente conseguiu dar uma ajuda, né? Não foi, Alain? A gente deu um auxílio. Igual auxílio emergencial. Pode falar, é tipo um auxílio emergencial para a nossa equipe, não é? Era o que a gente podia fazer naquele momento ali, aliviou, né? A galera e tal, mas, graças a Deus, a galera conseguiu também se manter com outras coisas que eles faziam. E a banda, não pela pandemia, hoje já teve alguma mudança na banda e tal, mas não pela pandemia. E hoje são quantas pessoas na equipe para viajar? Vamos supor, você estava no Sul agora, né? Estava em Porto Alegre. E para um show desse, por exemplo, uma equipe de quantas pessoas? Ainda bem que o Rafa está aqui. É, viu? Porque de cabeça eu não vou saber de responder. São quantas? 17? Porra, acertei, caraca. 17 pessoas é muita gente. Contando comigo já? Aí, ó. A equipe é reduzida, já contando comigo, pode contratar, tá, gente. E falar no show, nesse show do Sul, a gente estava até conversando um pouco aqui, né, velho? Pô, foi muito legal, cara. Tu levou, é até curioso isso, né? Eu não sabia que você levou para lá um projeto da live, né? Que a galera assistiu a live. Porra, está vendo uma coisa que a pandemia acabou trazendo, né? As lives e da live já surgiu esse projeto, né? Sim, sim, sim. Como é que foi, assim, a ideia? Então, a minha live chama De Volta para 2002, né? Quem não assistiu ainda, depois vai lá no meu canal assistir, que está maneiro demais. Eu fiz um apanhado de toda a minha carreira, músicas que eu já não cantava há, porra, quase 20 anos, né? Tipo, Meu Amigo, Desejo de Medo, Chorei Demais. Músicas do início da minha carreira, do primeiro CD. Lá do B do primeiro CD, sabe? Lá do B do segundo CD com Imagina. Então, eu juntei tudo isso e dei o nome de De Volta para 2002, porque 2002 foi quando eu comecei minha carreira com Imagina, né? Foi quando eu lancei Duvidro, Parade de Pirraça e resolvemos fazer essa live. Como é que é o nome lá do pessoal de Porto Alegre, cara, que contratou esse show? A galera da Trupe teve essa ideia. Vocês podem trazer o projeto De Volta para 2002, o projeto da live. A galera aqui em Porto Alegre está apaixonada pela live e a gente queria fazer aqui. Eu nunca tinha feito ao vivo, assim, com o público e tal. Pela primeira vez no palco, a gente fez o repertório da live. Aí eu fui caracterizado, né? Fui com o mesmo moletom que eu usei na live, mesma calça, mesmo tênis, tudo igual. Para a galera se sentir ali dentro da live mesmo, né? Só que eu não sabia o que esperar, porque os fãs vão se renovando. Então, eu tenho fãs que não me conheceram na época de 2002 lá, né? Na época em que eu estava Duvido. Me conheceram em 2010, 2012, foi quando Imagina lançou o DVD 10 anos. Ali o nosso público também se renovou bastante. Então, eu pensei, caramba, será que a galera vai conhecer todas as músicas, cara? Será que a galera está ligada mesmo na live? Bateu essa... Lógico, eu nunca tinha feito, né? Eu nunca tinha feito esse projeto ao vivo, assim, com o público e tal. Só que... Falei, ah, vambora. Falou que a galera está sedenta pela live. Vamos acreditar neles igual. Vamos dar o que eles querem. E foi muito legal. A galera cantou todas as músicas, cara. E era legal que tinha vezes que, na live, no YouTube mesmo, emendava uma música na outra. Já acabava um refrão e já começava cantando outra. Sim. Isso aconteceu lá, na live. Só que lá no show, às vezes, ao invés de entrar logo na outra música, eu começava a falar alguma coisa. Quando eu começava a falar, ao invés de entrar na letra, eu via que o público já estava cantando. Sim. A próxima. Ou seja, decorou a live. Sim, já guardou. Eu falei, ah, vocês viram a live mesmo, né? Então, eu fiquei feliz pra caramba, cara. Porque foi um show inédito pra mim, né? Uma novidade pra mim. Tá cantando aquelas músicas de novo. E eu já quero fazer em outros lugares. Quero fazer no Rio, quero fazer lá em Brasília, quero fazer BH, vários lugares, cara. Pra rapaziada de Brasília e os parceiros lá de shows aí, ó. Japa lá do Fora do Eixo, ó. Já dá uma dica aí pra levar o Suel. De volta pra 2002, hein? Moleque, tem que ter. E assim, muita gente... Eu já gravei aqui com vários cantores solos que eram de grupos, né? E qual é o principal desafio, assim, cara? Pra um cara que se vê sozinho ali, sozinho no palco, entre aspas, né? Claro, mas que porra... Porque cantar com um grupo, o cantor sempre fala que te dá ali pelo menos uma... Sei lá, uma cama ali, né? Tem uma galera ali pra te dar uma força ali no dia que não estiver tão bem, sei lá. Sim, isso tem. E quando tu tá sozinho é outra parada, né? Além disso, tem outras coisas mais complicadas, mais fáceis, sei lá. Cara, assim, tem sim. Quando você tá num grupo... Se você faz um show hiper-mega-lotado, aquilo ali é o mérito do grupo, né? Não é o mérito do Suel ou do Nan. É o mérito do grupo. O grupo é uma nuvem, né? É algo abstrato. É o grupo. O grupo somos nós. Todo mundo junto e tal. E às vezes, o cara quando é solo, tá tudo errado também. Porque o cara mesmo sendo solo é uma marca. Mas a tendência é o cara falar, caraca, as pessoas... Se o cara fez um show e ficou meio vazio, ele não vai pensar, pô, a minha marca precisa ser melhor trabalhada. Não, as pessoas não gostam de mim. As pessoas não gostam do artista fulano. Porque eu sou a marca, eu estampo aquilo ali sozinho e tal. Hoje, assim, minha cabeça mudou muito, né? Então, eu tenho plena consciência de que uma marca precisa ser trabalhada, ela precisa se tornar mais conhecida e tal. Então, hoje, eu encaro de boa, cara. Tem os shows que eu faço que ficam lotados, fecham a porta, tem outros que nem tanto. E tudo bem, né? Isso acontece. Mas uma das coisas que lá atrás eu pensava era esse tipo, caraca, se eu tivesse esse tipo de rejeição. Sabe? Graças a Deus, não teve. Mas eu acho que é uma coisa que deve passar na cabeça, assim, de algum artista que é solo. É, cara, porque... Meio que, assim, não tenho com quem dividir essa culpa, entre aspas. Porque é a culpa do artista. Tem vários fatores que fazem uma carreira, às vezes, não decolar. Não é só o artista, né? Mas eu acho, resumindo, não ter com quem dividir na hora da frustração. Porque na hora da alegria, é mole. É mole, é. Na hora da frustração, que eu acho que é o que deve pesar mais um pouquinho, você não ter um cara do lado ali pra te levantar, né? Eu tenho o Alan, que é meu sócio. Hoje a gente trabalha nesse formato. O Alan começou comigo como diretor musical, tocando, né? Não imagina, a gente começou a compor. A gente compõe desde 2010, que foi quando a gente escreveu Meu Sumo Me Esquece. Foi a primeira música da nossa parceria, né? E hoje ele cuida da minha carreira, né? Hoje ele é meu manager e montamos uma equipe. Tem o Rafa, tem o Guima, tem o Caio Batistella, né? Que fala com os contratantes do Brasil também. E é isso. Esses são os caras que, na hora da frustração, eu vou lá chorar no ombro deles. Divide esse peso, né? E como é que é essa parada, por exemplo? Você falou a questão da tua cabeça hoje, né? Tu começou cedão, assim, né? Comecei... Na verdade, eu comecei a cantar. Com 14 anos. Só que eu só ficava no meu bairro. A minha mãe não deixava eu sair. E ela começou a deixar eu cantar no bairro, se meu pai fosse junto. Sim. Meu pai ia pra tomar conta de mim. Hoje ele trabalha com a gente. Porque de tanto que ele tomou conta, tomou conta e agora faz parte da equipe. Foi efetivado, né? É. Eu tinha 14 anos, a gente tinha que ter um responsável junto ali mesmo. E tua cabeça, assim, obviamente mudou muito, né? Amadureceu muito. Mas pegando a parte da área... Quando começou profissionalmente ali até hoje, assim, quais as coisas que mais você conseguiu amadurecer, assim, entender a carreira, né? Tipo... Porque o começo é muito difícil, né? Acredito que esses desafios, por exemplo, de ter casa vazia, de entender que faz parte. Enfim, você consegue ver claramente, assim, os pontos que você mais amadureceu na carreira? Então, Brito, o meu começo, eu não entendo que tenha sido um começo difícil, não. É. É. O início do Imagina e tal foi uma coisa muito do nada pra gente. Foi do nada. A gente montou o grupo em 98. Só tocavamos em Nova Iguaçu. Quando tinha festa junina, na rua, assim, a gente ia lá e tocava todos os dias da festa. Eram dois finais de semana com o show do Imagina Samba. Alguns bares ali da região e tal. E aí apareceu o Elvira, né? Que é o nosso grande anjo, nossa mãezona. Querendo ajudar a gente. Não pra ganhar dinheiro com a gente. Querendo ajudar a realizar o sonho dos meninos e tal. Era investidora ali do... E aí investiu, a gente gravou a música do Vido. Apareceu o selo, Futura, na época. Acreditou, pegou a gente lá no estúdio mesmo. Você tinha quantos anos aí nessa época? Ah, eu tinha 17. O novão ainda, né? É, o Leandro Sapucaí produziu esse CD. Não foi nenhum CD completo, foram três músicas. Para de pirraça, chorei demais e duvido. E aí dentro do estúdio ainda, a Futura apareceu, se interessou. A gente não teve a chance nem de mostrar pra outras gravadoras e tal. A Futura se interessou. A gente já assinou o contrato ali mesmo. Vambora, tá tudo certo. Então assim, como eu era muito novo e a gente só tocava ali em Nova Iguaçu, o que viesse era lucro. Então tudo era maravilhoso. A gente não estava muito preocupado se a casa estava cheia, se a casa estava vazia, se a gente estava ganhando dinheiro, se a gente não estava ganhando dinheiro. A gente estava se divertindo. Éramos muito jovens, eu era o mais novo, tinha 17. Mas a gente nunca tinha descoberto o mundo, assim, sabe? E aquilo ali pra gente foi a diversão. A nossa adolescência, a gente passou brincando de ser famosos, né? Cantando, tocando pelo Rio todo, depois Brasil. Então foi maravilhoso. Eu não consigo lembrar, assim, de dificuldade de fato. Quando entrou a primeira grana, assim, o que você fez, assim, que você queria fazer e fez? Cara, eu comprei uma casa pra minha mãe, né? Pra gente, no caso, né? Eu, minha mãe e meu pai. E comprei um carro. É. Era um Corsa. Pode falar, né, Marcos? Claro, pô. Era um Corsa. É mesmo? Mas que eu nunca dirigi. Nunca? Nunca. Esse carro eu nunca tinha que dirigir, porque eu comprei, eu não sabia dirigir, não tinha carteira nem nada. Os meus amigos dirigiam. Quando eu queria pra algum lugar, eles me levavam no carro. Depois eu vendi. Olha que maluquice. Eu troquei de carro sem nunca ter dirigido. Cara. Eu quero trocar de carro. Eu quero um carro mais bonitinho agora. Enjoei esse carro aqui. Enjoei, mas nunca tinha dirigido. Aí eu comprei um outro, aí esse outro eu aprendi a dirigir. Caramba, então assim, já entrou uma grana legal ali. Começou já muito show de cara, assim? Então, essa grana que eu comprei a casa que a gente morava e tal, era em Nova Iguaçu mesmo a casa. Essa grana foi uma grana de direito autoral. Ah, de dar essa composição. É, não foi uma grana de show, não. Foi uma grana de direito autoral. Que na época, eu lembro, cara, que o Sérgio Júnior do Sorriso Maroto encontrou com a gente em algum show e me perguntou, qual associação você é? Aí eu falei, oi? Pra mim, ele tava falando grego, né? Associação de que? Eu não tô entendendo. Você recebe seus direitos autorais por onde? E isso eu já tava tocando o Duvido na Rádio, Para de Perraça, que são músicas minhas, né? Músicas que eu escrevi. Falei, não, receber? Eu tenho que receber? Eu não sabia que o compositor ganhava dinheiro. Eu compunha porque era a minha contribuição pro grupo. Pô, eu sei compor, vou fazer as músicas. Não sabia que dava dinheiro. E aí o Sérgio Júnior do Sorriso falou, cara, vai se afilir a alguma associação, edita em algum lugar e tal, alguma editora, que deve ter dinheiro retido pra você lá. Aí foi o que eu fiz e tinha uma graninha e tal, eu peguei e fiz essa compra da casa e comprei o carrinho. Até hoje é uma carência dos compositores, né? Tem muito compositor que não sabe dessas coisas, cara. Tem? Ainda hoje? Tem, cara, bastante. Muita gente manda mensagem perguntando. A pergunta que muita gente manda é, onde é que eu registro minhas músicas? Quem da galera tem essa parada? Isso eu recebo muito também. Não é? Tipo, onde é que eu registro? Registrar a música. E nem tem mais essa parada, né? É uma coisa que... Cara, eu nunca registrei. Sim. Na verdade, quando eu assinei com a BMG na época, depois, hoje é a Universal, que comprou e tal, eles mesmo fazem um contrato pra você liberar a música, aquele contrato é um registro de que a música é sua e tudo mais. Nunca cheguei a registrar uma música. É, porque hoje em dia com a internet, né? Se eu tiver errado, o Alan pode até me ajudar aqui. A internet, um registro que você faz ali, você já prova que a música é sua, né? Uma postagem que você faz ali, de repente... É, isso serve como registro. Porque a galera tem medo de perder a música, né? Tipo, pô, você compõe uma música aí, compôs a música, de repente alguém... Não, essa música é minha. A galera fica querendo registrar. Sacanagem, né? E acontece, né? Sacanagem, isso aí. Tem uma história maluca aí, né? Pelo amor de Deus. Mas já tem essa questão de garantir a autoria, algum registro ali, datado ali, claro, né? Sim, sim. E aí, quando você entendeu que composição dava dinheiro, te motivou mais assim a compor ou não? Ah, lógico, né? Aí eu, pô... Aí tu deixa comigo agora. Acelerei. Aí eu comecei a fazer mais ainda, acelerei. Quando o Leandro Sapucaí foi o cara que me lançou assim no mercado, tanto como cantor, como compositor, né? Ele enxergou ali um talento em mim e começou a gravar minhas músicas à torta direito. Fora do Imagina também? Fora do Imagina. Na verdade, o primeiro grupo que gravou música minha não foi Imagina Samba. Foi o Swing Simpatia. Porque eu conheci o Leandro através do Swing Simpatia. Eles são meus padrinhos, né? Éramos vizinhos em Nova Iguaçu. E aí, fui na gravação deles. Eu já tinha o cabelo louro e tal, né? E aí o Luciano falou pro Leandro que eu cantava, não sei o quê, nananã. E aí o Leandro, pô, parece o Belo, cabelo belo, não sei o quê. Aí eu fui lá gravar o coro, junto com um monte de gente. Galera, pô, Carla Prieto. Só rato de estúdio, né? E eu ali no meio, gravando o coro do CD do Swing Simpatia. Aí, do nada, o Leandro parou a gravação e falou, ô garoto, tinha 17 anos, 16 na verdade. Canta aí, a gente quer ouvir tua voz. Pô, eu tímido pra caramba, que eu era muito tímido, envergonhado demais. No meio de todo mundo ali gravando o coro, eu comecei a cantar uma música. Ele pediu pra eu cantar a música do Belo, inclusive. Aí eu comecei a cantar e tal. Aí ele curtiu muito o meu som, viu que eu fazia a música, que eu era compositor. Tu lembra a música? Qual era que você cantou lá? Ah, foi... Já são duas e dez da madrugada e nada de você telefonar. Foi essa. Ele conquistou o Leandro na hora. Ele que falou pra cantar essa, né? Eu fiquei assim, pô, cantar qual? Qual música? Cantando o Belo. Pô, essa era que o Belo tava trabalhando na época. O cabelo na época era pelo Belo mesmo, assim? Então, não era pelo Belo, cara. Depois a gente vai ter que voltar na primeira pergunta, que já até esqueci qual foi. Que eu ia falar do autoral, isso, do autoral. Sim, sim, sim. O Leandro começou a gravar minhas músicas. E aí o primeiro artista que gravou foi o Sings Patia. Sim. Logo, gravou cinco músicas minhas no primeiro disco do Sings Patia. Caraca. Eu fiquei assustado. Falei, caraca, já gravaram cinco, vou ter que fazer mais então, porque vai acabar. Minhas músicas não vão acabar. A demanda tá grande. Aí foi isso, comecei a fazer muita música com o Paulinho Simpatia, com o Luciano Becker, com o Leandrinho, imagina. E aí você perguntou o quê? A questão do... Acho que o cabelo... Ah, o cabelo. Não, então, o cabelo... A ideia do cabelo louro veio no carnaval. Antes de gravar, antes de ter disco gravado, antes de tudo, a gente tocava num lugar chamado Espaço Cultural Edson Moura, lá em Nova Iguaçu, que era um depósito de gás. Sim. E à noite virava um clube, tinha um pagode lá e a gente tocava. E aí, cara, a gente sempre tocava em bares, né? Para um público mais maduro, de 40, 50 anos. Tanto que os nossos dois primeiros sets eram Jovelina, Arlindo Cruz e Sombrinha, Fundo de Quintal. Sim. E depois dos outros dois últimos sets, a gente tocava o pagode 90, que na época era o atual ali, né? Soeto e tudo mais. Era o moderno, para aquele público ali do bar, era o moderno. E a gente começou a tocar nesse Espaço Cultural Edson Moura, que era todo sábado, e aí começou aí um público jovem, as menininhas, a rapaziada e tal, aí a gente ficou empolgado, chegou o carnaval e falei, pô, vou pintar o cabelo de louro. Quando a gente se empolga, o que a gente quer fazer é pintar o cabelo de louro ou uma tatuagem, né? Quando a gente está empolgado com alguma coisa assim, primeiro com a primeira cabeça. É, eu fiz os dois. A tatuagem vem bem depois. Mas o louro foi por isso. Tipo, caraca, pô, estou famosinho no bairro, tem um monte de menininha lá, indo no meu pagode, não sei o que, vou mandar o louro. Aí pintei, mas era porque era carnaval. Só que as pessoas começaram a falar, pô, ficou maneiro, mantém, 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 mantém. Ficou um tempão, né? Ficou um bom tempo, né? Cara, eu fiquei até o cabelo cair, na verdade, né? Quando começou a cair, eu parei. Mas eu sempre gostei. Depois que eu vi ali o cabelo louro, eu sempre gostei. E vira e mexe, eu estava pintando, vira e mexe, eu estava pintando. Aí como eu fiz a live de volta para 2002, eu quis repetir o visual que eu tinha em 2002. Falei, pô, tem que estar loiro. Aí, pintei o cabelo, raspei a cabeça, pintei o cabelo de loiro. E pandemia, não sei o que, sem show, fui deixando o cabelo crescer. Foi crescendo e o loiro foi ficando por cima, eu não cortava. Aí virou isso aqui agora. Adotou um moicano loiro. É, um moicano loiro e tal. Tem outras pessoas que já fizeram isso, o Rodriguinho já fez. Tem um jogador de futebol americano também, o Odell Becker Jr., que tem esse cabelo e tal. Não foi invenção minha, não. Mas eu gostei pra caramba. E o Rafa não deixou mudar. Eu já tentei mudar e ele falou, não, o cabelo vai ter que ser esse aí durante um bom tempo. E essa parada, porque todo mundo que pinta o cabelo de loiro e canta, principalmente, pagode e negaria com o Belo, né? Ah, é o Belo, né? É o Cabo Belo, porque ele lançou meio que uma... Apesar que o Rodriguinho disse que quem lançou foi ele. Então, eu vou falar isso. Essa treta aí, tem Krigor, tem Belo e tem o Rodriguinho ali na disputa de quem lançou e tal. Quem lançou a moda. Eu prefiro não entrar nesse mérito. Então, é referência do Belo, do Krigor e do Rodriguinho. O cabelo loiro. Não tem como não ter essa referência, né? Porque são caras que marcaram pra caramba, né, velho? Não só a questão do cabelo. O cabelo é só um detalhe, né? Mas, com certeza, são cantores que te influenciaram pra caramba, né, velho? Cara, isso é muito foda. Essa parada de o cara ver o cabelo loiro e falar, ah, o Belo. Porra, meu sonho é daqui a uns 10, 15 anos alguém comparar alguém comigo. Ah, Suel ali, significa que deixei um legado. Esse cabelo loiro aqui é legado do Belo, pô. Ah, você quer ser o Belo? Você queria ser? Não, eu quero ser o Suel. Mas existe um legado, pô. Sem dúvida. O Belo deixou um legado de canto, né, de romantismo no pagode. O visual do cabelo loiro, o Rodriguinho também. Esses caras têm que ser respeitados, cara, demais. Inclusive, mandar um abraço pro Leandro Voz, que hoje fez um vídeo do Suel. Fiquei sabendo agora aqui, cara. Ah, no Leandro, falei aqui, viu? Eu não vi, vou assistir daqui a pouco. Mas já fiquei mais aliviado. Leandro Brito falou que ele elogiou, né? Elogiou, elogiou. Eu fiquei preocupado, sabe por quê? Deixa eu te falar aqui, até pro Leandro, que deve estar assistindo a gente lá. Com certeza, com certeza. Esse vídeo que ele analisou é um vídeo antigo. Foi antes da pandemia. Eu tenho um problema de refluxo que agride muito as minhas cordas vocais. E pelo fato de eu ter uma carreira já muito longa, né? Começou lá atrás e tal. Vai cansando. Eu nunca me cuidei. Então, naquela fase ali, eu não tava bem. Minha voz quebrava direto. O Pagodeiro lançou um vídeo meu, botou o galinho lá e tal, que a minha voz quebra. É dessa fase, dessa época que eu não tava bem com a minha voz. Eu fumava cigarro. Comecei a fumar e fumava pra caramba. Mas isso é um veneno, né? Pô, é péssimo. Não, é péssimo, é péssimo. Então, assim, eu não tava me cuidando e tava numa fase ruim devido ao esforço de tantos anos cantando e tal. Então, quando você falou o vídeo que era, eu falei, fudeu. Caralho, hoje é diferente, né? Hoje, quando vem a pandemia, eu falei, porra, ou eu tomo vergonha agora ou não tomo nunca mais, né? Porque tô em casa, sem fazer show, vou cuidar da minha voz agora. Eu tenho o repouso necessário pra cuidar da voz. E aí, contatei a Blance, que salvou a minha carreira. Alto nível. Eu já falei isso pra ela. Blance salvou a minha carreira. Com certeza, se não fosse a Blance hoje, eu não estaria cantando como eu tô cantando, com a voz saudável, né? Com mais confiança. Porque naquela época, na época do vídeo que o Leandro analisou ali, eu não tinha confiança nenhuma, cara. Eu tava na graça de Deus mesmo. E aí, depois que a Blance começou a fazer um trabalho comigo, já tem mais de um ano que a gente faz atendimentos, a minha voz melhorou muito, né? Minha confiança melhorou muito. Eu readquiri aquela preparação que eu tinha, né? De cantar sem pensar, sem precisar pensar, pô, será que eu vou atingir essa nota? Porque no vídeo que o Leandro analisou, eu tava assim, pô, tem uma nota alta que vem logo ali na frente. Será que vai dar? O que eu vou fazer? Eu tinha que ficar me adaptando ali pra conseguir chegar. Em alguns vídeos, isso é perceptível. Alguns fãs já vinham percebendo e tal. Eu baixei o tom de várias músicas. Então, eu fiquei com medo desse vídeo aí, mas... Vamos lançar um desafio pra ele, então. Passei bem, então, né? Vamos lançar um desafio pra ele. Analisar um vídeo novo seu, então. Analisar um vídeo novo? Legal, legal. Vou pegar um vídeo de quando, assim, de 2000 e 2020? Agora, de 2020. 2020 pra cá, né? No meu canal lá tem o Projeto Acústico, que é ao vivo, né? Cantando ao vivo. Sim, olha aí, ó. Leandro, fica aí o desafio pra você. Não, é até pra ter uma comparação ali, legal. De repente, fazer uma comparação com a evolução. E o, por exemplo, o nome da fonoaudióloga é... Blussi. Blussi, né? Blussi. Nome chique, até o nome é chique, gente. Até o nome é chique. Eu não vou me arriscar a falar o sobrenome dela, que é mais chique ainda, cara. É mesmo? É Blussi Guilfier. Blussi Guilfier. Que isso, gente. Que isso. Aí é outro patamar. O sobrenome é mais chique ainda, cara. E, assim, como é que é o trabalho de uma fonoaudióloga pra um cantor, assim? Eu tenho essa dúvida mesmo. Ela passa o que pra você, assim? Exercícios, dicas? Como é que é, assim? Como é que funciona? É, exercícios, né? No meu caso, são exercícios de expansão. E algumas dicas também. Sim. Dicas que... Cara, é um cliquezinho, assim, sabe? Uma coisa que ela fala, pô, respira melhor, passa a... Como é que fala aqui? Melhora a sua dicção, emite mais, mexe mais a boca. Quando eu comecei a fazer essa dica, por exemplo, de articular. Essa é a palavra que eu tava procurando. Eu gravei meu DVD agora, né? E aí eu mandei os áudios do ensaio pra ela. Ela falou, ó, tá bem legal, mas tenta articular mais. Abre mais a boca na hora de falar e tal. Aí eu comecei a testar isso. Impressionante. Falei, caraca, eu ganhei volume. A minha voz ficou mais presente, ficou mais alta. Ganhei volume. Só pelo fato de tá articulando melhor, abrindo mais a boca. E é uma coisa que eu nunca ia pensar sozinho, né? E esse negócio de cuidar da voz é uma coisa que muitos cantores acabam só se dando conta quando às vezes já tá com um problema, né? Que foi o meu caso. Que só se deu conta quando começou a sentir. É, quando começou a pesar muito, assim, de me atrapalhar muito nos shows. Eu falei, cara, eu preciso... Cuidar. Cuidar. E a primeira coisa que eu fiz foi parar de fumar. Antes de começar com fono, eu parei de fumar. Tem pessoas que me conheceram fumando e hoje me encontram. Ah, se eu não fumo mais? Eu falo, cara, eu não fumo mais. Eu não lembro nem exatamente quanto tempo tem. que eu não fiquei contando. Eu decidi, não fumo mais. Acabou. Não me deu vontade no dia seguinte. É, não rolou assim. Porque o meu propósito era muito maior, cara. Propósito de continuar cantando, de cantar bem. Meu filho nasceu. Eu acho que isso também mexeu muito comigo. Acho que não, tenho certeza. Porque eu pensava, cara... Quando meu filho tiver idade pra entender o que eu faço, quando ele tiver, sei lá, 10 anos de idade, como é que vai estar minha voz daqui a 10 anos? Será que vai estar maneira pra ele ouvir, falar pro meu pai canta bem? Ou vai estar uma merda? Porra, eu não posso fazer isso, né? Eu tenho que cuidar pra chegar lá, daqui a 10 anos eu tá legal. Eu já canto já quase 20. Então a gente tem que realmente cuidar. Tem um desgaste natural também. Tantos anos, se o cara não cuidar, não ganha resistência. Muita gente fala da resistência que ganha, né? Se não cuidar, perde, né, cara? Hoje você chega a fazer, sei lá, 2, 3 shows numa noite, se você não tiver fazendo... Faço. Ajuda, né? Você ganha uma resistência. Às vezes faço. Cara, não sei se ganha resistência, né? A gente tem que trabalhar pra ter resistência pra conseguir fazer esses 3 shows. É o que a Bluza fala muito comigo, assim, né? Por exemplo, um jogador de futebol, ele joga uma partida, no dia seguinte, se ele tiver que treinar, ele não pode... Ah, não aguento correr. Ele pode fazer um treino mais leve, de recuperação? Sim. Mas não é aquela coisa de tipo, caraca, eu não consigo chutar uma bola. Joguei ontem. O cara é jogador, pô. É o que ela fala, o cantor tem que estar pronto pra cantar. A gente tem que estar preparado pra ter que descanso e tudo mais, mas, pô, vamos cantar? Vamos cantar. E seu encontro semanais, como é que é? Assim, toda semana, todo dia, como é que é? Toda semana, são de duas a três vezes por semana. O certo é três vezes por semana, né? Mas, às vezes, eu não consigo conciliar a agenda, né? A semana mesmo foi bem corrida pra mim. Eu só vou conseguir fazer dois. É. Ela cuida também do Thiaguinho, né? Se eu não me engano. Uma galera, cara. É mesmo. Thiaguinho, Isa, Melim, Dinei. Dinei também. O Dinei é o cara mais aplicado que eu conheço, assim, de conhecer pessoalmente mesmo. É mesmo. O Dinei, porra. A gente foi gravar um DVD do Endo Pinheiro lá em Manaus. Sim. O Dinei chegou já com o nebulizador dele, já tirou, botou o fone, começou a ouvir os exercícios, começou a fazer no camarim e tal. Eu não tenho essa disciplina toda. Deveria ter, não tem. Aplaudo o Dinei. Parabéns, Dineizinho. E é perceptível a melhora dele, cara. Ele me falou que ele veio aqui, né? A gente gravou um papo e ele falou, cara, disse que há alguns meses ele tirou... Pólipo? Pólipo? Pólipo. Pólipo, né? Ele disse que perdeu esse pólipo aí e tal, e melhorou nitidamente a voz dele, né, cara? Merece, merece. É, eu também... Eu não sei se eu tinha pólipo, cara, mas o meu caso também era de operar, né? Era passivo de operação. E a Blast é tão sinistra que ela nem me apavorou com isso. De falar, tipo, olha, a gente vai tentar aqui reverter, se não der a gente vai ter que operar, ela nem falou nada. Caramba. Ela foi no talento dela sem deixar eu saber que era... caso de operação de cirurgia, né? E aí, cara, depois de um ano, um amigo meu chegou pra mim e falou, pô, tive que operar. Cantor. Não vou falar o nome pra não expor aqui. O cara é famoso. Tive que operar e tal, e tô sentindo que a minha voz não voltou ao normal ainda. Eu comentei isso com ela. Aí foi o que ela falou pra mim. Ele falou, cara, você também tinha que ter operado. Antes, né? A gente conseguiu, com o exercício, com a minha dedicação também ali, a gente conseguiu reverter. Pô, eu quase chorei, cara. Porque eu nunca imaginei eu tendo que operar. Assim, eu tenho muito medo. Não, e é o seu instrumento de trabalho. Deve ser uma agonia, né? Imagina esse cantor, por exemplo. Sentir que a voz não... Cara, o cara deve sentir... Não, mas agora já voltou. Agora já voltou. Graças a Deus. Tô ouvindo as músicas que ele tá lançando. Já voltou ao normal, já. Deve ser uma aflição, deve ter sido uma aflição gigantesca dele, né? É, né, cara? É uma coisa muito sensível, né? Você mexia ali nas pregas vocais e tal. Tinha várias cantoras que operaram, né? O Luciano Becker, por exemplo, operou e ficou de boa. Caraca, deve ser louco. Falando em gravação, né? Eu lembro que eu vi você gravando. Não sei se tu vai lembrar disso. Não sei se você tava gravando uma participação com o Mumuzinho ou com alguém. Eu lembro que o Mumuzinho tava no estúdio e eu tava lá também. Não sei se tu vai lembrar disso. Jefinho. Jefinho, cara. Eu fui participar de uma música do Jefinho. Não sei se era uma Mumuzinho que tava produzindo essa música ou ele era padrinho do cara. É, uma coisa assim. Eu lembro que muita gente comentou e também me surpreendeu muito a velocidade que você gravou, assim, né? Tipo, a tranquilidade. Chegou uma coisa de 10 minutinhos, cantou, pá. É o costume, né, cara? E a gente vê muito o medo da galera em gravar, né? Os cantores novos. O próprio Jefinho tava conversando comigo no dia e falou, pô, Leandro, que era a primeira vez que ele tava gravando e tal. E você, porra, chegou porque é uma coisa que você já tem hábito de fazer. É, já gravei muito nessa vida, né? Mas, cara, foi incrível ali. Foi coisa de, pum, rapidão tu gravou, velho. Então, primeiro que eu adoro gravar. Se você me perguntar, porra, em questão de cantar, se eu prefiro cantar ao vivo ou no estúdio, mil vezes no estúdio. Pô, fone, bota o fone no último volume, ela vai ficar louca. Aumenta mais, aumenta mais. Eu gosto de ouvir os dois fones aqui. No show eu boto um só, mas no estúdio boto os dois. Microfonezão, voz na cara. Adoro gravar. E eu me conheço muito. Então, eu sei a hora que eu tenho que fazer uma nota mais longa, um caco mais embaixo, um melisma, voltar na música, mudar um pouco a melodia, depois trazer ela para o normal de novo. Então, eu tenho um mapa meu. Experiência. Então, eu não demoro tanto, porque eu acho que o que demora mais é a criação. É de você fazer a música crescer, você dar vida à música, né? Com essas dinâmicas. E eu já tenho esse mapa na minha cabeça. Tem um repertório já que você... É, por isso que eu não demoro tanto. Um repertório de, enfim, técnica e tudo mais. Vamos ouvir as perguntas da galera? Vamos ler, aliás, as perguntas da galera? Ih, agora, hein? Pode, Rogério. Medo, hein? Botar o Rogério para trabalhar um pouquinho aí. Mais ainda, né, Rogério? Você está trabalhando para caramba. Primeiro tem que ser leve, hein? Pode ficar tranquilo, vamos nessa. Vai. Olha só, Brito, o Malva fortaleceu aqui com R$1,90. A gente agradece muito a participação dele aqui no Super Chat. Avisou a galera, né, que o Super Chat... Você ia falar disso? É... Se não ia, vai agora, né? Muita gente participando aqui no chat, né, Brito? Mandando, pô... Muitas mensagens de elogio ao Suel, né? Só rapidinho aqui, ó. Bianca Oliveira, Gil Boeira, Juliana Alves, dizendo que estava lindo demais o show no domingo. Marcos Tadeu está na área. Opa! Gisele Brito está na área aqui, hein? Tem que estar, tem que estar, Júlia. Se ela não tiver, quem mais vai estar? Não é? Então tem muitas mensagens aqui, Brito, mas tem a galera fortalecendo com o Super Chat, né? Que é importante para ajudar a manter aqui, né, o trabalho, que não é nada fácil, né? Poxa, com certeza, cara. Então vamos lá, o Malva fortaleceu aqui, ele diz assim, é verdade que a música Vá Com Deus foi feita para o sorriso maroto e ele manda um abraço lá de Brasília. Brasília? Alô, Malva! Malva! É Malva de Malvadão, não? Só Malva por aqui, mas de repente é isso. Valeu, Malva. Obrigado pela pergunta aí, pelo elogio também. Essa música a gente fez para o Sorriso, né, Alô? Na época Vá Com Deus, o Sorriso estava escolhendo e a gente escreveu para eles. Só que olha que coisa interessante, cara. Eu já contei essa história em alguns lugares. A gente mandou a música para o Sorriso e aí a música não rolou. E aí quando a música voltou, o Imagino estava escolhendo o repertório. Eu falei, Alô, eu gravo essa música, cara. Essa música é bonita para caraca, Vá Com Deus. O nome não era Vá Com Deus, o nome era Causa Perdida. Sim. Mas você me vê como causa perdida. E sabe o que eu falei? Porra, mas essa parte B da música não está muito a minha cara. Porque a gente fez pensando no Bruno. Sim. Então, na época que a gente mandou para o Sorriso, era... Teu corpo é um sinal fechado, agora é um para cada lado, e o silêncio fala mais... Era assim. Era embaixo. Falei, porra, eu não sou... Essa melodia não tem minha cara. Deixa eu pensar aqui, como é que o Suel cantaria? Eu tive que me transportar para me ver de fora, assim, né? Sim, sim. Teu corpo é um sinal fechado, agora é um para cada lado. Falei, pô, não. Aí sou eu, aqui sou eu. Agora a gente pode gravar. Agora ela está a minha cara. A gente mudou um pouco a melodia, ela passou de Sorriso para a Suel, para a Imagina, né? E aí gravamos. A história da mudança do nome também é legal, que o nome era Causa Perdida. E aí eu sou um cara supersticioso, né? Tenho várias superstições, cara. Para botar o tênis, eu nunca coloco o esquerdo primeiro, sempre o direito. Se eu estiver andando de avião, porra, não pode falar assuntos relacionados a nada de turbulência, não sei o quê. Esse tipo de coisa. Mas isso te, só um parênteses, mas isso te impede de viajar? Assim tu chega, porra, evita? Não. Não, não chega a travar, né? Vamos chamar de doido, né? É. Vamos chamar de maluco, tal. Acho que o César Menotti da dupla lá, que até agora há pouco, ele só, até há pouco tempo, ele só vai de carro, assim. Ele tem medo, trava mesmo, bloqueia e tal. Isso é uma merda, né? Para quem é cantor e precisa viajar aí. Eu melhorei muito esse medo que eu tinha. Mas eu pensava assim, cara, vai anunciar no rádio, acabamos de tocar aqui, imagina a samba, Causa Perdida. Porra, não é Causa Perdida, não. Não pode associar esse nome, Causa Perdida. Vamos mudar, vamos botar um outro nome aí. Vai com Deus, né? Que eu acho que é muito melhor até, porque é a palavra ali, a frase marcante da música, vai com Deus e tal. E era um... Chegou a ser gravado pelo Sorriso também ou não? Não. Não chegou a... Essa música não. Não, não essa, mas assim, outra sua? Ah, sim. Dependente, né? Sim. Para de mandar mensagem carinhosa no meio da noite. Essa aí a gente... Entrou. Acertou. Inclusive, eu queria até dar os créditos, cara. Opa. Na época dessa música, eu e a Alain, a gente estava ouvindo muito Marília Mendonça. Muito, muito, muito. A gente estava muito apaixonado. Sempre fomos, né? Desde quando a gente descobriu o trabalho dela. E ela, né? A gente, infelizmente, não conseguiu falar isso para ela, mas ela foi a grande inspiração para a gente conseguir compor. Independente, não foi, Alain? E outras. É, e outras mais, mas eu lembro que essa... A gente falava, pô, o que a Marília falaria aqui agora? Pô, que frase que ela usaria? Né? Então... Que coisa, né, cara? Essa situação aconteceu tão nova, né? Sim. E um talento tão grande, né? E gostava muito de pagode, né? Tem vários vídeos dela cantando pagode, né? Demais, demais, cara. É incrível. Eu vi um post que o Sérgio Júnior fez ontem, uma montagem do Bruno cantando sinais e ela junto, que ela fez um voz e violão. Porra, está brincando, mano. É um talento, assim. Lindo demais, lindo demais. Corta o coração, né? Saber que, além da questão da família e tudo mais, mas olhando pelo lado profissional, né, cara? Tipo, tanto... O que ela faria, né? Com tão pouco tempo ela já fez isso tudo, né? O que ela faria, né? Com a vida mais longa, né? Eu torço pra que o produtor dela ou alguém da família tenha, cara, as músicas inéditas que ela lançaria, que ela mandaria pra outros artistas, que alguém tenha isso guardado pra ela continuar sendo gravada, né? Assim como acontece com o Riquinho. Até hoje, tem artista gravando música do Riquinho, né? Sim. Eu tenho certeza que ela tem vários sucessos lá que ela já tinha escrito, cara. Diz que dentro do avião tinha, né? Um caderno com várias músicas inéditas que ela tinha escrito ali e tal. Deve ter algumas gravações guardadas também, né? Sim, com certeza. Tem coisa guardada lá. Sim. E pô, é uma pena, é uma pena. Fica aí o pesar aí pra família, né? Sim, com certeza. O filho pequeno que fica, né? Poxa, a gente que é pai, né? Imagina a nossa loucura. Mas é isso. Rogério, diga mais uma. Vamos lá, Brito. Vamos aumentar o tempo. Vamos lá, vamos lá. O Marcelinho Júnior fortaleceu aqui com R$2,00 e depois mais R$1,00. Ele tinha perguntado sobre a questão, se o senhor tinha visto o Leandro Voz elogiando ele, já foi respondido. É, eu não tinha visto não, cara. Fiquei sabendo aqui. Elogiando, tá vendo? Mas depois eu vou parar pra assistir lá, pô. É isso. Olha só, Brito. Rapidamente, tem dois superchats legais aqui, mas já fazer o registro aqui do Hugo Rodrigues fortaleceu aqui com R$5,00, Brito. Ih, rapaz. Aí a R$5,20. Esse tá internacional, né? Pô, R$5,00 e sei lá, R$5,60, sei lá quanto é que tá o dólar. E aí ele diz assim, Brito. Boa noite. Boa noite, cantor. Boa noite. Pudê mandar um abraço? Hugo Rodrigues. Hugo. Hugo Rodrigues. Hugo Rodrigues. Abraço, irmão. Isso, aí ele diz assim, se puder mandar um abraço pro meu irmão, ele é seu fã, Felipe, e mora lá em Dubai. Olha aí. Pensei que vinha sacanagem aí, tipo, com o cabeludo. Felipe, alô Felipe, um abraço pra você, irmão. Deve tá de manhã em Dubai, né? Não sei, tem um fuso horário sinistro lá. Valeu, Felipe. Qualquer dia eu vou aparecer em Dubai aí pra conhecer, porque eu nunca fui pra Dubai. Um abraço, tá, irmão? Obrigado por curtir nosso som aí tão longe, né? Levar nossa música pra tão longe. E viaja se tu curte, né? Que eu vejo que você sempre vai lá pros Estados Unidos. Pô, eu amo, cara. Eu amo, eu amo viajar. Eu não tenho tanta oportunidade de viajar aqui pelo Brasil, né? Curiosamente, quando a gente vai fazer shows e tal, não dá tempo, cara. Não dá pra dar uma curtida, não? Conhecer. Porra, no dia do show não dá. A gente chega cansado, aí tem que descansar pra voz poder ficar legal e tal. E no dia seguinte, geralmente o voo é muito cedo, é de manhã e vai logo embora. Teve uma vez, quando eu fui fazer a melhor segunda-feira do mundo, lá em Salvador, que eu consegui dar uma travadinha na agenda. E aí eu e a Vanessa, minha esposa, nós ficamos lá. Isso porque também era dia de semana. A gente já foi pra lá na segunda-feira, pra fazer a melhor segunda-feira do mundo. E aí ficamos na terça, quarta e quinta, lá em Salvador. Pô, maravilhoso, cara. O Nordeste é incrível, né, mano? E pros Estados Unidos, voltou recente lá ou não? Porque tu sempre vai, né? Não, nos Estados Unidos eu não fui, não, porque tava fechada na fronteira, né? Ah, tá fechada, é verdade. Eu fiz uma viagem agora pra Cancún, no México. Aquela lugar que eu tinha vontade de conhecer também, gostei pra caramba. As praias bonitas lá, né? Lindas, lindas praias, cara. E o inglês, tá seguindo ali? Porque eu lembro que tu tava estudando bem, né? Tava, tava. Não, ainda tá... É. Tá no mesmo nível. É mesmo? Não evoluiu porque eu parei de estudar, mas a notícia boa é que também não regredi, porque já tô um tempo bom sem estudar, né? Manteve, né? Mas que eu gosto de assistir filme, sempre filme legendado, cara. Isso é bom, né, pra quem tá aprendendo, né? É. Né? Gosto de... A fala fica ali e tal, a provoca, né? É, eu só assisto série, filme, sempre legendado. Mas você tem um sonho de morar fora assim e tal? Chegou a pensar isso alguma vez? Cara, é um dia, né? Quando tiver, assim... A gente que é da música, graças a Deus, a gente não precisa encerrar a carreira, né? Nossa carreira não tem prazo de duração. A gente pode cantar e ir até onde Deus deixar, a gente vai ter saúde. Cuidado da voz, igual você faz, né? Pois é. Mas, cara, um dia, daqui a sei lá, daqui a alguns longos anos, por que não? É, é top, né, velho? E aí, Rogério, mais uma? Vamos lá, Brito. Olha só, Marco Buzelli tá na área, né, Brito? Rapaz, eu vou falar desse Marco Buzelli. Esse não, né? O Marco Buzelli, nosso parceiro, ele sempre assiste. Ele é um cara, assim, que ele sempre vem com as perguntas, Suel, assim, lá do fundo, do fundo, do fundo do baú, sabe? É mesmo, velho? Ele é historiador, ele deve fazer alguma pergunta aí que talvez nem você... Cara da relíquia, então. Ele gosta, ele gosta de ir lá no fundo, lá. Vai lá. Vamos lá, Brito. Marco Buzelli sempre fortalecendo aqui, né, Brito? Então, ele diz assim, boa noite a todos. Suel, em qual momento da sua vida você teve certeza que a música te escolheu? Quem foi sua primeira inspiração como músico e compositor? Até que ele não pegou tão pesado hoje. Não, de boassa, de boassa, cara. Eu só não vou dizer que eu tive certeza do que eu queria fazer da vida quando eu nasci, porque eu não tinha consciência formada ainda. Mas, cara, desde criança, desde criança meu sonho sempre foi ser cantor. Por isso que eu não sei fazer outra coisa. Tudo que eu vou fazer sem ser da área da música, eu faço mal feito. Se eu tiver que fritar um ovo, eu vou fazer merda. Sério. Minha esposa sabe disso. Porque eu sempre me dediquei à música, né? Desde muito novo. Tinha aquele programa Sabadão Sertanejo, você lembra? É, claro. O Gugu e tal, que era só cantor Sertanejo. E eu ficava pegando o pente da minha mãe, assim, e brincando de que eu tava no Sabadão Sertanejo. Eu só cantava Sertanejo. Quando eu era criança, tinha Giovanni, Estãozinho Chororó e tal. Mas isso sem ninguém ver, eu tinha vergonha que alguém visse. Aí depois passei a escrever rap na escola, funk, né? E o Pagode apareceu na época do programa Som Brasil. Som Brasil. Quando eu vi o Alexandre Pires, que ele apareceu carecão ali pela primeira vez, fortão, cantando Depois do Prazer. Eu falei, porra, é isso aí, quero ser esse cara quando eu crescer. Quero ser igual esse cara. Aí entrei pro Pagode, mas sempre quis ser cantor, cara. Não chegou nem a ter tempo de pensar em outra profissão, né? Não deu tempo disso, né? Não, não, não. Cara, eu imagino, cara. Que bom, né? Que bom que deu tudo certo e que eu tinha realmente pessoas que podiam me ajudar a realizar esse sonho, como eu vira. Sim. Assim, a gente gosta muito de falar do tempo bom, né? Das fases boas, né? Mas qual foi a pior fase que você teve? Pior fase, não na carreira, mas na vida, assim, que você falou, porra, meu irmão, quando é que vai passar isso aqui e tal? A pior fase foi em 2008, acho que 2008, de 2008 a 2010. O que houve ali nessa época? Dois anos, né? Sim. Uma fase bem... Bem longa, né? Complicada, longa. Foi quando Imagina ficou sem empresário, a gente só tinha a Elvira, que ela sempre foi mais investidora do que propriamente empresária e tal. A gente sempre tinha uma dupla, né? A Elvira com o Sérgio na Gold, a Elvira com o Tomassini na época da futura, a Elvira com mais alguém. E nessa época a gente tava sem empresário e a gente teve muita dificuldade pra tudo que você possa imaginar. Não tocava mais no rádio, não fazíamos shows, a gente fazia dois shows por mês, mais ou menos assim, sabe? Pra sustentar toda a equipe, toda a base. A gente tinha um disco gravado, cara, que a gente nunca chegou a lançar. Tá no YouTube, mas eu não sei nem como é que acha. Eu já ouvi uma vez no YouTube, mas se botar o nome da música talvez apareça ali e tal. Mas é um disco que não saiu, esse disco que a gente teve dificuldade de lançar. E aí, hoje em dia, com a força que a internet tem, cara, eu acho que isso não acontece mais. O artista mesmo, ele consegue se divulgar ali com o canal dele, com a rede social e compartilha e etc. Nessa época, não tinham tantos caminhos, né? Então, a agenda é a primeira coisa que sofre. A agenda de shows caiu muito. O grupo praticamente tinha acabado, né? Porque a gente tava muito fora da mídia. Esse foi o momento mais difícil da nossa carreira. Até que apareceu a Gold. Foi nessa época, em 2010, que eu recebi uma ligação do Leandro Sapucaí. É porque ele e o Sérgio, eles são familiares, né? O Leandro é casado com o irmão do Serginho e tal. E aí ele me ligou e falou, ó, o Sérgio, Serginho, Serginho do pandeiro. Serginho Nascente. Na época era Serginho Nascente. Porque ele tinha um grupo, né? É, ele era do grupo Nascente. Tocava pandeiro no grupo Nascente. Então, hoje ele é o Gold. Mas naquela época era o Serginho Nascente. Serginho Nascente quer conversar contigo aí, cara. Pô, quer ver se pega o grupo e tal, não sei o quê. E a gente, desacreditado do amor. Tive pretexto. Aí eu fui lá conversar com ele. Mas assim, já bem desanimado de tudo. E ele deu mó gás. Falei, pô, eu vou virar vocês. Vou fazer vocês estourarem. Falei, tá bom. Vambora. Tem mais nada a perder? Vamos nessa. E aí, cara, a gente teve uma noção do que é trabalhar como uma empresa. De fazer uma divulgação a nível Brasil. Que a gente nunca tinha feito assim, sabe? A gente começou a tocar em lugares que a gente, em 10 anos de carreira, a gente nunca tinha tocado. Em Recife, por exemplo. Salvador. Sabe? O nosso trabalho era mais sudeste, sul e tal. Sim. E o trabalho expandiu para o Brasil inteiro. E a gente saiu daquela fase tão difícil. Depois de longos dois anos. Foram dois anos, cara, de ralação, sofrimento. E ali você chegou a pensar em parar, essas paradas assim? Parar de cantar, não. Parar com o grupo. Parar com a música, não. Mas estava uma parada tão sinistra que a gente tinha que viver de alguma forma. As contas chegavam do mesmo jeito. É, a gente tinha que fazer alguma coisa para poder pagar nossas contas. E isso aconteceu em 2008. Já tinha dado aquele boom lá de 2002, 2003, 2004. Foram anos maravilhosos. Deu meio que é uma montanha-russa. É, já tinha dado aquele boom e tal. Porra, no meio do caminho, sim, essa adversidade. Mas não vou dizer que viveria de novo aquela dificuldade, se eu tivesse que escolher. Não. Mas, cara, dá uma engessida assim, sabe? Quando você sofre, você sofre na pele, você apanha. Você acaba criando uma resistência e um pouco de maturidade. A gente não tinha maturidade. Em 2002, 2003, a gente não tinha maturidade nenhuma. Não é de se culpar, porque era adolescente, né, cara? Talvez aquela dificuldade. Não que vocês não tiveram mais, que não foi tão grande no começo, né? Que você falou, talvez tenha sido nesse momento. Exatamente. Foi exatamente nesse momento. A conta chegou. Sim. E a empresária, ela saiu no caso, é isso? Não, a gente estava sem empresário. Não lembro o que aconteceu na época. Não encaixou com alguém ali, rescindiu e tal. Não lembro quem foi. Vocês ficaram sozinhos ali. É, a gente ficou com a Elvira, mas sem ter alguém ali para fazer o trabalho girar. Ah, para agenciar, entendi. É, para agenciar. E você falou, tem mais um, Rogério? Tem mais dois superchats aqui. Vamos, então lê aí. Brito, vamos. Isso é coisa boa aí, ó. Tem uma linha da caixa, da registradora. Bota aí, Rogério, um plim aí, para pagar o aluguel aqui. O Alan sabe que é caro o aluguel aqui, gente. Vamos nessa. Olha só, Brito, o Matheus Christian está por aqui, fortaleceu com 1,90. Muito obrigado, Matheus. Só fazer o registro aqui do Igor Lira. Mandou várias mensagens aqui, elogiando muito o Suel, dizendo que é músico, tem vontade de tocar na sua banda, viu, Suel? Toca o quê? O que ele toca? Igor, responde aí para a gente, cara. Qual que é o instrumento que você toca? Ele disse que a esposa dele sempre acompanha, diariamente assiste a sua live, enfim. Ah, que legal. Então, elogiando demais o Igor Lira aqui. Brito, aí olha só, o Leandro Duarte fortaleceu aqui com 40 reais, Brito. Olha, rapaz. Olha, o Leandro Duarte. A galera está generosa aqui. Os Leandros nunca decepcionam. Muito bem. E aí ele diz assim, fala, Suel, sou muito fã do seu trabalho, desde o início da sua carreira. Diz aí, quando lança, metade vai, metade fica. Sucesso sempre, abraços para vocês. Ele se conhece. Está vendo aí, Elan? Cara, a gente já tem as datas para os lançamentos, né? A gente vai lançar mês a mês e no final disso vai juntar tudo num álbum só. A gente vai estar sempre lançando as músicas do DVD. Foram oito músicas, o nome do meu DVD é Close Friends. É porque eu peguei essa parada do Instagram, né? Que você faz ali para os melhores amigos, né? Que só os seus melhores amigos podem ver, você escolhe ali e tal. E eu pude contar, tive a felicidade de contar nesse DVD com grandes amigos que eu tenho na música. Que é a Gabili, que é a parceira que eu conheci quando ela era Gabriela Batista. Hoje é a Gabili. Sorriso Maroto, a gente conheceu lá em 2002. Inclusive, né? Se não fosse o Sérgio do Sorriso Maroto. Não tinha pegado o Corsa. Não tinha pegado o Corsa, pô. Valeu, Sérgio, juro. Obrigado, tá comprando o Corsa, cara. Por causa de você. Vai ter até um corte. O Sorriso Maroto me deu um corte. Um Corsa. Um Corsa, boa. Essa é boa. Teve Sorriso Maroto, teve Gabili, teve Mumuzinho. A gente tem uma história muito linda. Através das minhas composições também. Minhas com o Alan, lógico. Fala, Fulminante, Oração, músicas que o Mumuzinho gravou. E com certeza já são eternizadas no pagode. De propósito, a gente tem uma ligação. Eu fui gravar o primeiro DVD do De Propósito. Verdade. Eu tava lá, inclusive, assistindo. Eu não conheci os caras. Sério? Eles vieram aqui no pagode que eu tinha aqui no recreio. A gente se conheceu no palco ali rapidinho. Cantamos junto, tal. Trocamos uma ideia. Mas nada, muito a fundo. O Boris me convidou de propósito. Eu falei, pô, eles não foram no meu pagode? No recreio, não. São eles mesmos. Eu tô dentro, bora. Vambora. Quando eu cheguei lá em Brasília, que eu vi aquela estrutura. Sim. Falei, poxa. Meu produtor falou que eu tô xingando muito. Falei, porra. Agora, poxa. Poxa vida, hein? De propósito, parabéns. Moda DVDzão top. Então, tem essa ligação. Mas quem? Turma do Pagode. Turma. Porra, que o Marcelinho já troca ideia com ele já há muito tempo. É um cara maneiríssimo, né? Todos eles, cara. Todos eles são gente boas demais. E teve mais participação? Acho que eu já me perdi. Gabiria, de propósito, Sorriso, Mumu. E o Turma. Falei todas as cinco. Por isso que o nome é Close Friends, tá? E a música Metade Vai, Metade Fica, ela vai ser lançada ano que vem. Não é esse ano ainda. Isso eu posso adiantar. Ah, verdade. Dia 25? Dia 25 desse mês. Dia 25 agora de novembro, gente. Eu vou lançar a primeira música do meu DVD. Do projeto audiovisual lá no Close Friends. Pode falar qual é a música? Não, ainda não. Surpresa, surpresa. E, Rogério, tem mais uma? Brito, Marco Bozzelli tá de volta aqui, né? Ô, Marco, volte, meu filho. Ele disse que aumentou até o limite do cartão. Ele mandou assim, porra, tem tanto convidado mais que eu vou ter que aumentar o limite do cartão. É isso, aumente. Legal, é família, pô. É, não é? Família. Mas assim, a gente brinca, mas essa galera que assiste, que manda e ajuda, quem não pode mandar também não tem problema, a gente sabe que não é fácil, mas essa galera que ajuda a gente a manter o projeto, né? Porque isso é bacana demais, né? São eles que motivam a gente em primeiro lugar e também acabam ajudando, né? Então, obrigadaço, rapaziada. Valeu, Bozzelli, que sempre tá aí na área também. É isso, o Marco Bozzelli tá na área de novo, Brito. Só fazendo o registro aqui que o Igor Lira respondeu que ele toca surdo, hein? Olha aí. Ah, toca surdo. Toca surdo. Aceita currículo pro surdo agora? Aceita, pô. Aceita. Vamos analisar, né? E ele disse aqui, viu... Mas não, a gente tem que esperar virar o ano, tá? Porque esse ano a gente não pode aumentar mais a folha, não. Já chegamos no nosso limite ali. Fechou o caixa já agora. Ele disse aqui, viu, Suel, que ele encontrou com você em 2015 no treino em Grajaú. E aí ele disse que fez duas tatuagens suas, tirou foto, enfim, contigo. Ah, eu lembro, cara. Ele tem, se não me engano, a tatuagem da Rosa. Pô, eu não vou arriscar não que eu posso errar. Mas eu lembro, sim, dessa situação. Eu fazia um treino de futebol lá no Grajaú, do Projeto Facão, do Guido, meu parceiro Guido. E aí eu conheci ele lá mesmo, nesse treininho, cara. Maneiro. Que maneiro. Caramba, foi 2015 isso, cara. Ele falou que foi 2015. Rapaz, o tempo passa rápido, né? Mas foi ontem, cara. Rogério, ó, antes de falar a próxima, tem mais uma? É, só a do Marco Buselli, mas manda aí, manda aí. Não, não, então faz a dele, então. Tá, vamos lá. O Marco Buselli disse assim, Suel, tenho certeza que muitos compositores sonham em compor com você. E você, você tem o sonho de compor com algum compositor específico? Cara, assim, não vou dizer que é sonho, porque eu tenho medo. Se eu tivesse a oportunidade de compor com Altair Veloso, por exemplo, eu ia ficar com medo, porque eu não ia falar nada, ia travar. É mesmo? É ele achar que eu não sei compor. Pô, esse cara aí, mas eu não ia conseguir escrever nada na frente dele, né? Eu ia ficar só admirando e... Eu nem consegui compor, cara. Eu ia precisar de duas chances com ele. A primeira só pra acostumar ali, pra... Não, é o cara e tal. A segunda a gente ia conseguir trabalhar. Altair Veloso, cara. É meu ídolo na composição, assim, é meu maior ídolo. O cara que eu sempre gostei de tudo que ele escreveu e tal. Seria uma honra compor com ele. E gravar, assim, quem que você... Que não gravou ainda, que... Eu sei que até uma pergunta é meio clichê, assim, né? Mas tem essa parada, né? Quem você... Ah, é? Compostor? Não, que algum cantor que você sonhe que grave a música sua. Mas eu respondi cantor e compositor, então. Sim, pode ser. Também gostaria muito de gravar a música do Altair Veloso. É mesmo? Nunca gravei. Nunca tive a oportunidade de gravar a música do Altair Veloso. Então, se o Altair estiver assistindo, alguém tiver contato com o Altair Veloso, manda a música pra mim, Altair. Vou ficar muito feliz de gravar uma obra sua, cara. O cara é demais, né, cara? Você é louco. Antes de dizer adeus do Belo, mas qual? Farol das Estrelas, Acasalamento, 10 a 1 do Exalta. É demais que a música... Muita coisa, o cara é absurdo, cara. Só canção... Adoraria gravar a música dele. Boa. Rogério, mais alguma coisa aí? Ah, não, você perguntou de cantor. De cantor também. De feat que eu gostaria de fazer. Não, assim, alguma composição sua que você sonha com algum cantor grave, assim, algum cantor que ainda não gravou nenhuma música sua. Cara, já tem um tempão que o Belo não grava uma música minha, né? Podia gravar uma música agora aí, recentemente, né? Boa. Belo. E de quebra? O Péricles eu realizei agora, no último EP que ele lançou, gravar uma música minha. Qual delas? Nesse Lilás, né, eu acho o nome do... Não, não, o EP anterior. Anterior, né? É. Boa, boa. Inclusive, falando do Belo, né, já vou deixar mais uma vez o pedido, porque a galera me cobra muito, sabe? Pô, você não leva o Belo? Como se... Né? Como se... Vamos dizer assim... Cadê o Belo? Ô, Belão, né? Apareça aí, estamos pertinho aqui agora, hein, Belo. Vamos continuar no seu pé, viu? Uma hora ele vem. Uma hora ele vem. Vem, vem. O Belo é parceiro demais, cara. Uma hora ele vem. E, Rogério, pode chamar a hora que quiser, viu? Pode ser agora, então? Não tão rápido também, né? Não, brincadeira. Pode ir. Vamos lá, Brito. Olha só, o Matheus Christian está de volta aqui, Brito, fortaleceu com 1,90 mais uma vez. Boa. O Malva também está de volta aqui, fortalecendo com mais 1,90 também. Vou ler rapidinho aqui. O Matheus Christian, que também é de Brasília, ele diz assim... Suel é referência. Leandro, Leandro Brito, lancei uma música recente, Página Manchada, e vi que você, de forma direta ou indireta, ouviu o meu trabalho. Espero um dia ser ouvido pelo Suel também. E aí, diz que... Manda pra mim, pô. Olha aí. Fácil aí, ó. Manda pra mim lá no meu Instagram, no direct, um link, alguma coisa ali, que a gente ouve sim, pô. Boa. Chega muita coisa assim, a galera pedindo pra ouvir, pedindo pra compor junto. Cara, então, não. Não chega tanto? Pelo Instagram, não. Música, de ouvir música, assim, não. Galera não manda, não. Aí, já aproveita, ó. Aproveita e manda logo. Manda lá, pô. É a hora. Manda lá, manda lá que a gente ouve. É isso. Mas... Só concluindo, Brito, o Malva, ele diz assim... Já vi o Suel diversas vezes no aeroporto aqui em Brasília. Humildade pura. Tô, top. E aí ele pergunta... Outras pessoas estão perguntando isso também, viu, Suel? Pretende rodar o Brasil com o projeto Trilogia? Então, o projeto Trilogia é um projeto que não depende, o único e exclusivamente, de nós artistas, né? Tanto eu, como o Chininha, ou o Rony. O projeto também tem a FM o Dia como parceira do projeto. Idealizadora do projeto, na verdade. Foram eles que criaram o projeto. Então, assim, a hora que eles mandarem, a gente vai estar com a roupa de ir e vambora. A gente ia fazer agora um show aqui no Espaço Hall, mas não aconteceu por conta da questão da pandemia e tal, que não tinha sido liberado. Eu acredito que esse show vai rolar ainda, cara. Seria o show de volta da trilogia. Nós gravamos uma música. Vira e mexe alguém e fala, pô, e quando é que vamos gravar outra e tal? Esperando aí a galera se movimentar. A hora que falar, vamos, eu estou pronto. É isso aí. E você falou um pouco sobre o filho, né? O seu filho, o pequeno, o Jordan. Assim, até saindo um pouco do campo profissional, né? Legal. Indo mais para o lado suel, né? Pai de família e tal. Como é que foi o lance da paternidade para você? Mudou muito os seus ideais, assim? Mudou muito você como pessoa? Ajudou? Sempre ajuda, né, cara? Mas como é que foi essa experiência para você? Como é que está sendo, né? Mudou completamente. Primeiro, assim, os três primeiros meses, você não entende muito o que está acontecendo. Você fica naquela ali, tentando entender a mudança que a sua vida está tomando, né? O rumo que a sua vida está tomando. Porque é tudo diferente. E por ter a pandemia, eu consegui acompanhar o crescimento dele ali, né? Se fosse hoje em dia, eu não conseguiria ver ele crescendo direito. Então, eu trocava a fralda dele, ficava de madrugada, ajudava a dar mamadeira e tal. Mas, até hoje, estou aprendendo ainda, né? Ele tem um ano e oito meses, ainda estou aprendendo, ainda estou entendendo algumas coisas. porque o pai é brabo, né, cara? O pai faz muito besteira. A mãe sempre tira onda, né? Impressionante, cara. Ela troca a roupa dele dormindo, cheira para lá, mexe para cá e ele não acorda. Se eu encostar nele assim, ele vai acordar e você começa a chorar. Mas, o que eu posso dizer de mais relevante assim, que mudou, foi a mentalidade, né? Mentalidade, pensamento de construir, construir tanto bens materiais mesmo, como construir um legado, né? Para ele aprender comigo, tentar ser uma pessoa melhor, servir de exemplo. Então, é aquela coisa, é bem clichê, cara. As pessoas sempre falavam isso. Ah, quando você for pai, tudo vai ser para o seu filho. Tudo vai ser para o seu filho. E é. É a realidade. Tudo que você pensa em fazer, mesmo que seja para você, ali na frente, é algo que vai ser dele, que vai ser para ele ou por ele. Você está fazendo tal coisa que se eu não tivesse filho, talvez eu não faria. Talvez eu não fizesse. E isso existe muito, cara. Muda tudo, né, cara? Muda tudo. Você está ligado, né? É, eu estou ligado. Eu estou ligado como é que é, né, cara? E é um combustível a mais, né? Para a gente também correr atrás, né? É. É um combustível a mais. Muitas vezes a gente, claro, sempre tem a força de vontade, mas quando alguém depende da gente, né? Diretamente, como é o caso de filho, aí as coisas mudam. É, eu já parei para pensar nisso várias vezes, cara. Porque às vezes, por exemplo, no meu caso, porque eu precisei ter um filho para pensar em cuidar da minha voz. Caramba, aí. Então, o ser humano, ele não é tão egoísta quanto as pessoas, às vezes, acham, né? Porque a gente se sabota, pô. Eu estou fazendo por outra pessoa, estou fazendo pelo meu filho. Porque eu quero que ele tenha uma referência boa de mim, e nananã. que se eu não fosse ele, eu estava cagando para mim mesmo, sabe? Então, a gente faz por outra pessoa, pelo amor que a gente sente, pelo nosso filho, mais do que a gente sente por nós mesmos, cara. Sem dúvida. E voltando à questão da carreira, né? Tem uma questão bacana, porque você pegou duas épocas bem diferentes, né? Ali, anos 2000, ali. E aí você está agora nessa época, agora que é outra realidade, né? Eu sou da geração do rádio. Sim. E hoje a gente está vivendo a geração digital. Isso. E vocês, dos anos 2000, ali, são aquela geração da transição, do pagode 90 para essa geração nova agora. Então, vocês estão meio que no meio ali disso tudo, né? Como é que você está vendo hoje, assim, Suel? Tipo, uma carreira hoje em dia, assim? Qual a situação hoje de um artista, comparando com a tua época inicial, ali nos anos 2000? Os desafios, né? Por exemplo, hoje para tu emplacar uma música é totalmente diferente dos anos 2000, né? Você tem outros mecanismos, né? A gente falou da internet e tudo mais. Como é que você vê os dois cenários, assim, comparando? Eu acho que hoje é mais fácil de você se colocar numa prateleira ali. Colocar o seu trabalho, fazer com que o seu trabalho tenha visibilidade. nesse ponto, ficou mais burocrático, né? Porque o cara que tem um celular com internet, ele consegue divulgar o trabalho dele. Antigamente, porra, era difícil pra caramba levar a música pra tocar numa rádio, porra. Que era uma unicopção que tinha, né? Era a unicopção, não existia outra. Só que também, tudo tem um lado positivo e um negativo, né? A concorrência também aumentou demais. Hoje você tem muita gente disputando ali a atenção, disputando audiência, né? E falar da música aqui, nós, artistas, a gente precisa estar antenado com o que tá rolando, que muda toda hora. A regra do jogo muda toda hora. Muda toda hora. E você também tem que se reinventar o tempo todo e trazer novidade. Não dá pra ficar fazendo a mesma coisa sempre. Você tem que estar sempre num projeto, sempre alinhado com o que tá acontecendo com outros artistas e fazendo parceria e renovando o seu som. Porque senão vem outro e... E pra você que já tá... Porque você é um cara novo, mas você já tá no mercado há muito tempo, né? Não sou tão novo assim, né? Você não sabe que idade eu tenho, não? Não, mas eu tô... Quer falar também? Não sei. Não tem problema. Já tô pintando o cabelo mesmo, os fios brancos vão aparecer. Eu tenho 36 anos. Pô, é novo, pô. É novo ainda. É? É, mas assim, você já tá aí no cenário há muito tempo, né? E assim, tu tem que trazer algo novo. Eu comecei com 17. É. E tem que trazer algo novo, se reinventar, né? Essa parada é muito difícil, né, cara? E pra mim, eu que sou um artista de quase 20 anos, o desafio ainda é um pouco maior, porque eu tenho que trazer algo novo, eu tenho que me reinventar, mas não posso deixar de ser o suel que eu sempre fui. Sim, aí é o dilema, né? Não posso perder minha identidade. É, se você vem com uma coisa totalmente nova, aí tem o outro lado da mão, a galera te cobra. Assusta, as pessoas vão cobrar, as pessoas não vão comprar aquilo ali, porque estão acostumadas a me ver cantando um certo tipo de música. Então, tem que ter muito cuidado, porque ali é muito tênue aí da mudança pra loucura, né? Mas, assim, tu já se encontrou nesse processo todo, assim, da internet, assim, já tá entendendo? Ou tem ainda... Porque eu acho que ninguém se encontrou totalmente, talvez, né, cara? Porque ninguém tem uma receita, né? Já começa daí. Antigamente parece que tinha uma cartilhazinha, né? Ó, você lança tua música, investe ali na rádio, vai nos programas e tal. Agora não tem isso, né? Você meio que tem que buscar alternativas, né? Mas hoje tem muita gente trabalhando nesse setor, né? Se especializando. É, todo artista tem um setor ali de marketing, marketing digital. Todo artista tem pessoas que trabalham dia e noite ali pra entender o que tá acontecendo. A gente tem uma equipe, a gente também tenta ficar antenado nas coisas. É isso, não pode parar, né, cara? Não pode. E agora tu tá também do outro lado, né? Que você também tá gerenciando, né? No escritório tem outros artistas, né? E não só do Pagode, né? Temos o One X, que é um cantor de R&B, né? O cara, pô, canta pra caramba. Eu não gosto nem de cantar com ele, cara. É mesmo. Se eu cantar do lado dele, ele vem querer me humilhar, eu falo, ó, calma aí, pô. Canta muito, cara. Galera, pode seguir ele no Instagram, One X, O-N-E-X. Ele é muito brabo. Tem o Mateuzinho, que é do Pagode, que a galera já conhece, né, o Mateuzinho. A gente vai lançar a música do Mateuzinho no dia 18 de novembro, acertei? Dia 18 de novembro. Que é outro que canta muito também, né? Canta demais, cara. Apareceu ele na internet ali e tal. Eu lembro que tinha uns vídeos dele fazendo voz de violão, né? Ele canta muito. A facilidade que ele tem pra gravar dentro do estúdio também, assim. A potência vocal, a afinação que ele tem, a criatividade. Ele é um dos grandes nomes aí da nova geração, que a galera já conhece, mas vai conhecer ainda mais, porque ele tem muita coisa pra dar pro público, sabe? Dia 18 de novembro, gente. Vamos lançar a música do Mateuzinho, tá? E a dificuldade... Você vai lançar, né? Você vai estar na campanha de lançamento e vai ter Leandro Brito. Por favor, se eu não tiver, já tem algo errado aí, né? Não, já tem, já tem. E desse outro lado, assim, qual a maior dificuldade pro Soel empresário? Gestor? Porque você imagina... Vamos falar do Mateuzinho, por exemplo, né? É um cantor muito bom, um cantor que apareceu bem. O que você tem de maior dificuldade pra tentar alocar ele no mercado, assim, pra poder fazer a carreira dele andar mais, assim? Então, eu acho que da dificuldade que toda carreira tem, mesmo, né? Quando a gente pensou em contratar o Mateuzinho, ele já tinha sido feito um trabalho pela Gold, com ele. Isso, porque ele era de lado. E a Sony, que era a gravadora que ele tava, também tinha feito... E é muito mais, verdade, é muito mais. Também já tinha feito um trabalho com ele. Então, ele já tava ali no holoforte da galera, tava no radar da galera. No circuito. No circuito. E quando ele saiu, da Gold e da Muito Mais, ele continuou fazendo shows por conta própria, né? Ele continuou na rua ali e tal. Na nossa visão, ele até amadureceu mais ainda, porque as coisas, pra ele, aconteceram muito rápido também. Ele postava vídeo na internet e no dia seguinte, o Ferruz tava apaixonado por ele. Tava na Gold, tava uma grande gravadora, tava na Muito Mais e tal. As coisas aconteceram muito rápido, muito rápido pra ele. E depois que ele saiu, ele começou a fazer shows por conta própria. Acho que ele amadureceu bastante também. Dificuldade com ele, artista Mateuzinho, a gente não tem nenhuma, né? Ele é um moleque muito tranquilo. Acho que entra muito no que tu falou dessa concorrência, né? É, isso aí. Eu ia entrar nesse assunto. Ele é um artista que tá com sangue nos olhos, que tá com vontade mesmo de crescer, tá com gás. E isso é tudo que uma equipe, uma empresa, um empresário precisa. E o talento, né? O artista, não. O talento nem se fala. É o talento, todo mundo vê. Mas o cara tá com vontade, tá empenhado. Mano, vambora, vamos fazer o que dá certo. Isso é tudo que a galera que tá administrando precisa que tenha do artista. E é foda esse negócio que você falou, né? De disputar atenção, né? Porque não é só disputar atenção com outros lançamentos. É com tudo, né? Porque o cara vai na internet ali, no celular, e tem um monte de coisa acontecendo, o vídeo aparece, não sei o quê. E aí, às vezes, pra você conseguir despertar a curiosidade do público, pra chamar a atenção do público pro teu lançamento, né? É muito difícil, né? Porque é muita coisa tirando a atenção da galera ali. Muita informação o tempo todo, cara. Uma chuva de informação o tempo todo, né? E essa obrigação que a galera reclama muito de ter que lançar coisa nova, assim, é uma coisa que é difícil pro artista também, né? Tipo, todo mundo quer coisa nova o tempo todo, né? A todo momento, né? É por isso que a gente vai lançar uma a cada mês. É. Porque se a gente lança o DVD de uma vez só, três meses, ele já tá velho. É, galera, lança mais, lança mais. Imagina gravar um DVD de três em três meses. Não tem como. Não vou aguentar. Não tem como. Haja caixa, né? Haja carvão. Haja carvão, né, velho? Rogerão, tem mais um aí? Tem sim, Brito. Olha só, muitas mensagens chegando, né, Brito? Uma galera que é muito contente de acompanhar o papo aqui com o Suel, né? O Bruno Marques, oficial, Brito, ele fortaleceu aqui também através do Superchat e ele diz assim, manda aquele alô aí, ídolo. Ídolo. É, cantor, Bruno Marques, cantor, arroba Bruno Marques, oficial. Lembra de mim? Bruno Marques. Isso. Ele é sósia do Bruno do Sorriso Maroto. É, ele mesmo. Ah, esquece. Eu vi aqui a foto aí, ó. Tá vendo? Tô ligado, pô. Boa. Ele comenta sempre nas minhas fotos lá. Bruno, tamo junto, irmão. Pô. Tem uma galera que você lembra assim. É a cara do Bruno mesmo, cara. Tem uma galera do fã clube assim que você sempre tá em contato, tudo mais. Tem, super, super, tem. Se não for essa galera também pra manter, é difícil, né? Porque essa galera dá força, né? A gente se fala sempre ali pelo direct e quando tem show, que elas vão no show, pô, tem toda a tensão ali. Eu já falo pra minha equipe, pô, a galera do fã clube deixa a vontade, traz aqui, camarim e tal, porque eles acompanham há tanto tempo que vira meio que uma amizade, sabe? Sim. Claro, existe o respeito, a admiração da coisa do fã com o ídolo e tal, mas também tem uma amizade. Sem dúvida. A gente, de tanto que a gente se vê, a gente acaba sabendo um pouquinho da vida de cada um, né? E eles também acompanham a nossa vida pela internet, hoje tá tudo muito exposto, assim. Então existe uma amizade forte. Isso é bom, né, cara? Mais uma, Rogério? Vamos lá, Brito. Olha só, o Luiz Soares, de Santa Catarina, pergunta quando que o Suel vai tocar por lá e parabeniza pelo trabalho e diz que espera poder conversar com você pessoalmente, Suel. Olha aí. Demorou, já vou te falar agora. Eu vou estar em Itajaí esse mês, no dia... Tempo! 22. Aí é meu palpite. 20? 20. Quase. Dia 20 eu vou estar em Itajaí, cara. Aparece lá, não sei onde você tá. É Floripa? Ele fala que é de Santa Catarina, ele não falou qual é a cidade. Então eu vou estar em Itajaí, fazer um show onde é o lugar? Praia Brava, né? Habitat e Praia Brava. É isso mesmo. É um lugar maneiro. Você já foi lá? Já, pô. Lá é top. É massa? Nossa, é louco, tio. Lá é outro patamar. Aí sim. Coisa linda. Chega lá, mano. Chega lá, curtir esse show aí. Saudade também da galera de Santa Catarina, cara. Bom demais. Lá é bom demais. Aproveitar até mandar um abraço pra rapaziada do Quinteto SA, um grupo lá de Floripa, que tá... Eu gravei com eles. Sim, verdade. Eu sou o Pagodeiro, né? O projeto deles lá, né? Muito legal. Muito legal. Os caras são da hora. Inclusive vou dar uma lua neles pra gente fazer um churrasquinho lá. Boa. Saiu ainda não, né? A participação sua nessa... Ainda não. Ainda não saiu. Acho que saiu só o do Xande. Acho que saiu só o do Xande ainda. Não saiu o seu. É. Eu fico ansioso, cara. É. Pra ver logo, pronto. Eu ando do Pinheiro, lá de Manaus. Já chamei ele duas vezes. Mano, me manda a música. Eu quero ouvir como é que ficou, pô. Vou ter que esperar lançar, pô. O Wendel é outra figuraça, assim, né? Wendel é demais, parceiro. E o Brasil tem essas paradas, né? Você vê. O Wendel é um cara de Manaus que lá é ídolo lá, né? Da galera. Só que o Brasil é tão grande, né, cara? Que tem isso, né? Por exemplo, Quinteto estourado lá na região deles, né? Sim. E não necessariamente tem que vir pra cá também pra fazer sucesso, né? Galera, tem muita gente das regiões ali que já estão lá há muito tempo fazendo sucesso e vive bem lá, né? É. Pra você entrar em Manaus, você tem que pedir o Wendel. Tem que pedir licença. O Wendel, posso chegar aí, irmão? Não, tá liberado. Não, foi engraçado uma vez que eu fui lá em Manaus, né? Aí ele me buscou no aeroporto. Aí tava me levando pro hotel, onde eu ia ficar, né? Quando eu tava chegando no carro, assim, com ele, tinha umas meninas com balão e tudo mais, eu falei assim, pô, não tô estourado assim, desse jeito, enfim, tem Manaus, né? E era o fã-clube dele, rapazinho, não recebê-lo lá. Era o homem bravo, gente. Galera de Manaus aí sempre ligada, inclusive, sempre pede ele. O Wendel, ele disse que ia vir, Rogério. Não sei se vem mesmo. Vamos ver. Pô, tem que chegar aí, né, Brito? Já foi em Brasília, já bateu um papo contigo lá em Brasília, tem que chegar aqui no Rio também, né? Tem que vir, pô. Agora tá tranquilo, ele é dono quase da empresa aérea lá, que faz lá, o cara tem quase dono da Latam. Viaja pra todo lugar. Pô, aí, ó. Então, luta baixo. Tá vendo aqui uma visita pra gente. Sim, a gente brincou um pouco antes de gravar, né, Sol, sobre a questão de polêmica, né? Que a galera fica naquela, né? Polêmica, não sei o quê. Eu vou soltar uma polêmica ainda. E você... Vai embora, não. É, não, vai ter uma polêmica. A gente tá esperando aí aumentar o número de visualizações, que eu vou soltar uma polêmica até o final. E tu fica receoso, assim, e preocupado no que você faz na internet, comenta, porque hoje em dia é tudo muito patrulhado ali, né? Tipo assim, se você curte uma foto de alguém que tá envolvido em algum problema, a pessoa já te critica. Pô, é, é verdade. É uma coisa louca, né? Tu tem que ter cuidado aonde você vai colocar o dedo ali, né? Eu não sou um cara polêmico, né? Eu sou um cara tranquilo. Mas uma parada que eu tenho maior preocupação, de tanto que eu sou tranquilo, é comentário. Eu escrever um comentário na foto de alguém. É mesmo. Às vezes eu quero comentar uma parada ali que eu falaria pra pessoa pessoalmente. Mas quando você escreve, você pensa, caraca, qual é a interpretação que a pessoa vai ter quando lê? Sim. E acontece direto. Deu botar o comentário, eu ler, não, apago. Aí escrevo outro, posto, não, ainda não tá bom. Apago de novo, porque eu tenho preocupação do cara ler e entender de forma errada, cara. E pro artista é foda, né? Porque, tipo, rola uma pressão da galera. Pressão, assim, né? Do artista ser ele mesmo, né? Tá, opinar. Mas se você vai lá e, pum, opina sobre alguma coisa, você pode ser repreendido também, né? Então, é uma linha muito tênue, né? No meu caso, eu tô sendo eu mesmo. Quando eu procuro averiguar, pensar duas, três, quatro vezes se eu devo escrever aquilo, porque eu sou assim. Sim. Cuidadoso, né? É, eu sou, cara. Eu sou um cara de falar pouco. Muita gente, às vezes, acha que eu sou marrento, porque eu sou um cara mais na minha, sabe? Não sou um cara, assim, tão espalhafatoso. Eu sou mais na minha, sou mais tranquilo e tal. Porque eu sou cuidadoso com tudo, com minha postura de forma geral. Mas tem coisa que o artista evita, na maioria, se meter, né? Tipo, política, é uma parada que é sempre um negócio espinhoso pra caralho, né? Ninguém... É, é bastante. E cansativo, né? Porque acaba despertando um monte... Não existe uma forma de agradar todo mundo, né? Se você opina de um jeito, aí vem outra turma e, pum! Se você opina de outro jeito, vem outra turma e, pum! Pô, artista nem é interessante, né? Se meter nisso, né? Ou você acha que o artista tem que se posicionar sobre as paradas, assim, sobre tudo? Eu acho que, assim, não tem que nada, né? Acho que o cara não tem que se sentir obrigado a nada. Se ele achar que ele tem que se posicionar, ele dá uma opinião até sobre política ou sobre algum assunto, beleza, pô. Ele vai falar o que ele acha que tem que ser falado, vai receber as consequências, vai ter que saber lidar com as consequências, tem que estar preparado também pra isso. E também de artistas que procuram se preservar também, tá tudo certo, tá tudo ótimo. Cada um na sua onda, né? A minha parada é música, eu vivo de música, eu vendo música, eu sou cantor, né? Vendo o que eu quero dizer, eu proporciono, né? Música pras pessoas, eu quero fazer as pessoas se divertirem e consumirem a minha música. Hoje em dia rola muito essa necessidade, não necessidade, mas uma pressão de todo mundo ter que saber de tudo, né? Porra, tem coisa que você não... às vezes você nem domina, né? Por exemplo, eu vou ficar falando de coisa que eu não domino, né? Esse é o grande X da questão. É. Às vezes o cara vai falar, pô, vamos falar sobre política, pô, é uma coisa que eu não domino, eu vou falar sobre isso. Ah, vamos falar sobre, sei lá, desigualdade social, pô, uma coisa tão complexa, né? Você precisa ter tanto embasamento pra você. E a gente tem, cara, o microfone... Amplifica tudo, né? É uma arma, né, mano? Então, quando a gente fala sobre um assunto que a gente não domina, como você acabou de citar aí, entre outros assuntos, vou falar até uma parada que não é tão séria, assim, quanto política e tudo mais, vou falar de culinária, de gastronomia, não entendo nada, eu entendo de comer. De comer, beleza. Agora, vou falar besteira aqui pra outras pessoas me ouvirem e falarem, ah, pô, ele falou isso aqui, então vou fazer, porque deve ser bom se o cara tá lá, falou. Porque as pessoas seguem aquilo que a gente fala. É verdade. Aí o cara vai, pô... Vocês são influenciadores, né? A gente tá influenciando as pessoas, né, então? Exato, então não dá pra influenciar errado, não. Não dá, não. Porque a internet tá maluca também, né, cara? Os ânimos lá são exaltados, né, velho? Você, todo mundo ali fica louco com as pessoas, qualquer tipo de polêmica ali, todo mundo, aparece especialista de tudo que é lado, né? Tem, né? Aí vem especialista de tudo que é lado. Não é, Rogério? Tem mais? Vamos lá, Brito. Tem umas mensagens bacanas por aqui. Olha só, o Junior Chocolate disse que o Suel é rei lá em Campos dos Goitacazes. Campos! Eu adoro Campos! Vou mandar um beijo pra minha amiga Dadá Tripari. E aí ele diz assim... Tá tirando onda lá, influencer, Dadá! Coisa boa. Aí ele diz assim, viu, Suel? Fizeram uma campanha pra ele cantar com você lá em Campos. Ué, vambora. E eu consegui em 2017. Ah, já cantamos? Diz que já cantou com você em 2017. Ele fala que você tem a humildade que Marília Mendonça tinha. Opa! Legal! Obrigado, cara. Obrigado aí. E tamo junto, irmão. Porque, na verdade, eu aprendi dessa forma porque o Luciano Becker, do Swing Simpatia, na época eu bati no portão dele, fui lá na casa dele, do nada, bati no portão do cara, o cara tava descansando porque eu morava no meio do bairro, né? Aí eu fui lá e me apresentei pra ele, falei que era cantor e ele podia simplesmente falar, pô, boa sorte, mas tô descansando aqui e tal, vai num show, a gente se encontra num show. Não, o cara abriu as portas da casa dele e começou a ouvir minhas músicas, viu que eu era compositor, começou a fazer música comigo, me levava pra cantar no show do Swing Simpatia. Porque eu não era absolutamente nada, assim, não era uma pessoa conhecida, a imaginação tava começando e ele me levava e me botava pra cantar ali no show dele, cara. E eu aprendi essa parada aí com ele, né? Porque ele me ajudou e olha o que eu me tornei, eu me tornei, eu consegui realizar um sonho, né? De se tornar uma pessoa que vive de música, que é reconhecido pelo trabalho que faz e com certeza foi por causa da ajuda dele, dele e de todo o Swing Simpatia, porque os caras também nunca se opuseram, nunca ficaram contra, tipo, ah, não bota esse cara pra cantar não, porque ninguém conhece ele. Ele me botou pra cantar na FM o dia, cara, uma vez, tipo, chamar um ninguém aqui pra cantar, pô, ele me chamou e aí eu cantei lá, fiquei, porra, feliz pra caramba. Desculpa, Rafa, estava sem querer agora. Poxa, fiquei feliz pra caramba. E aí, quando eu tenho a possibilidade de ajudar alguém, cantar no meu show, de boa, mano. Quando não dá, beleza, não dá. Aí vê se tá correndo, tem que ir pro aeroporto, o show já tá terminando e tal. Mas foi assim que eu conheci o Robinho, por exemplo. O Robinho, que hoje faz parte da Arca, né? O escritório dele é Arca, mas eu e o Alan estamos envolvidos no trabalho dele, nós temos ali um percentual no trabalho dele, cuidamos da parte musical. Começou dessa forma. Eu tava cantando no Samba da Feira, aqui no Rio de Janeiro, e alguém chegou pra mim e falou, pô, você pode chamar o Robinho pra cantar? Aí eu pensei, mas, porra, caraca, Rafa, desculpa. Eu tô muito à vontade aqui, cara, tô falando porra toda hora. Deixa eu falar os palavrões aí, porra. Mas esse é o único palavrão que eu vou falar, tá? Cometo. Falei, quem é o Robinho? Não sei quem é o Robinho, não, é o menino que trabalha no som da gente aqui. É o cara que cuida das paradas no som, tal, tal, tal. Falei, beleza, vou chamar. Não sabia nem se cantava bem, se cantava mal. Falei, Robinho, vem cantar aqui e tal. Aí ele subiu. Aí eu falei, vai cantar aqui, vai cantar o quê, irmão? Ele me assume e me esquece. Bora. Beleza, vambora. Quer mesmo? Cuidado, hein? Vambora. Mano, o moleque abriu a boca. Caramba. Falei, é ele. E aí passou um tempão, eu lembrei dele, falei com o Alan, pô, Alan, vamos fazer um trabalho com ele, cara. A gente indicou ele pra Arca, né? Pro escritório lá, a Arca. Nós pegamos o trabalho do Robinho e indicamos pra Arca. Então foi dessa forma, foi dando uma oportunidade pra alguém que eu não conhecia. Porque me deram a oportunidade quando eu comecei. Então eu não me incomodo de fazer isso, não. Inclusive, aproveitar até que você falou no Swing Simpatia, deixar o convite pra eles virem aqui também, né? O rapaziada pede pra caramba, né? Alô, Bec. Fica aí o convite. Traz a galera aí. Parece aí, encontrei eles na gravação. Não, no Samba Prime, que eles foram no Samba Prime. Eu encontrei eles lá, rapaziada, super gente fina. Eles são demais, cara. Vou deixar o convite aí pra eles. Eles têm um fã-clube bem ali, que fica em cima. Que eu lembro que eles pedem pra caramba, ela manda mensagem direto. Mas, rapaziada, vai rolar, viu? A gente tá vindo quase que quinzenalmente, né, Rogério? Vamos dizer assim, né? Pra cá, pro Rio, né? Vamos tentar, né, Brito? Vamos tentar. Se a Yara deixar, não é não? Yara, João. Não, mas essa com o Swing Simpatia eu não vou perder, não. É, é maneiro. Essa eu quero assistir. Eu tenho a história. Diga. O Luciano adora contar essa história aí. Quando ele me levava pro estúdio, né? Eu, porra, nunca... O pior que tu falou pra não falar, agora já era. Agora que eu tô falando, vai. Eu nunca tinha saído, cara, da minha rua praticamente, do meu bairro ali, sabe? E aí ele começou a me levar pro estúdio, companhia dos técnicos, em Copacabana. Comecei a ver coisas que eu não sabia nem que existia. Não tinha acesso, né? Aí ele... A gente tava gravando o dia inteiro lá e tal, até a noite. Aí voltamos pra casa, né? Eu tava com eles no carro, mas vamos parar pra comer. Todo mundo com fome, vamos parar pra comer, vamos. Aí sentamos no Habibs, na época. Eu nunca tinha ido no Habibs. Eu não sabia nem o que que era. Aí ele chegou, o garçom veio e tal, e o grupo todo. Pô, eu quero cinco esfirras de frango, quatro de queijo. Cada um pedindo três, quatro, cinco. E eu não sabia o que que era esfirra. Eu pensava, pô, o que que é isso? Será que isso é caro, cara? Eu vou me pedindo um monte de esfirra. Aí chegou em mim, e você? Eu quero uma. Com medo de pedir essa uma. Você vai comer uma esfirra? E eu com vergonha de falar que eu não sabia o que que era. Como é que era essa tal esfirra? Eu, não, uma só, não tô com muita fome. Não. Aí quando veio o negócio desse tamanho, eu entendi porque que estavam pedindo cinco, dez. O Luciano conta essa história até hoje. Ele ri pra caramba. Que maneiro. Já fica a dica pro Habibs patrocinar a gente, né, Rogério? Vem, Habibs. O Habibs patrocina um monte de podcast aí. Patrocina o nosso também, pô. Por que não, né? Deve começar hoje, inclusive. Não é, olha aí. Por que não? A gente combinou essa história aqui pra ele contar, pra gente deixar essa chamada aí. Já foi a deixa, né, Brito? Manda mais um aí, Rogério. Brito, olha só. Acabou de chegar aqui um superchat maneiro. Deixa eu só fazer o registro aqui, Brito. Do Habibs. Imaginou o superchat do Habibs. Olha aí. Olha aí. Tamo aguardando, né? Vale esfirra. Pô, tamo aguardando. O Dani Show Sim, e ele diz assim, por favor, fala pro Suel, que sou locutor e apresentador aqui de Salvador. e tenho o sonho de apresentar o Suel aqui em Salvador. Olha aí, Suel. Estarei em Salvador em dezembro, dia 5 de dezembro. Olha aí. É a oportunidade. A agenda é lotada, hein? Pô. Caraca, eu tô errando data, data. 3 e 4. Tô passando na trávida. 3 e 4 em Salvador? 3 e 4. 3 e 4. 3 e 4. 4 e 3 de dezembro. Ah, olha. Isso eu não sabia. Dia 3 de dezembro em Salvador, dia 4 em Feira de Santana. Que legal. Que maneiro. Vambora, pô. Vamos marcar aí, dar um toque lá no Rafa ou no Guinho. O telefone tá lá no Instagram. Demorou? Boa. Mais um, Jair? Brito, olha só. Tem o Igor Correia. Fortaleceu aqui com 10 reais. E na sequência também o Felipe Miranda também já fortaleceu com 5. Rapidamente o Felipe Miranda disse que... Ele fala assim, Suel, manda um alô pra Caioba. Que tu é cria daqui. Caiuaba. Caiuaba, olha aí. Caiuaba. Minha área, cara. Nascido e criado. Na verdade, Caiuaba é o bairro vizinho. O meu bairro chama Vila Operária. É Nova Iguaçu? Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Mas ali, Caiuaba, Viga, Rancho Novo, Jardim Tropical, Santa Rita, Vila Operária, que é onde eu nasci mesmo. Que maneiro. Volta lá de vez em quando lá pra visitar a galera? Cara, tem um tempo que eu não vou. Estive lá há pouco tempo. Infelizmente por um motivo muito ruim, que eu perdi uma filhada. Eu vi até que tu postou no Instagram. Sim. Enfim. Na hora, a gente ficou até... Porque você só postou assim, né? Sempre vou te amar. Uma coisa assim. Não foi? A gente ficou... Eu mesmo falei com minha esposa. Falei, caramba, aconteceu alguma coisa e tal. E foi uma sobrinha sua, né? Uma filhada. Uma filhada. Minha filhada. filha da minha prima, né? Então, é da família, de sangue mesmo. E aí eu estive lá algumas vezes nesse período aí. Infelizmente foi por um motivo muito, muito, muito triste. Mas já tinha um tempo que eu não ia lá. Eu tenho muitos parentes lá. Parte de pai, parte de mãe. Família toda de lá? Toda. Toda família. Que maneiro, velho. Que maneiro. Rogério, mais uma? Vamos lá, Brito. Olha só. O Igor Correia, ele diz assim, Suel, meu ídolo, gostaria muito de ver conteúdos seu. Conteúdos seu, cantando e tocando cavaco, banjo, violão. Legal. Sou muito seu fã. E aí ele pede aqui, Suel, toca um cavaco aí, vai. Perfeição em forma de mulher. Legal, cara. Tocando violão eu faço alguns no Instagram. Mas tocando cavaquinho, não. Então, foi bom esse feedback aí. Vou pegar um cavaco ali. Inclusive, o Leandro Voz, ele entrou no teu Instagram também nesse vídeo. E aí ele viu um vídeo seu tocando violão e cantando. Uma música do Belo. Ah, legal. Então, esse já é recente. É recente. Relogiou também. Que bom. Fico feliz. Bom demais. Porque esse é recente, esse do Instagram é recente. Já é com as sessões da Blass. 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 Um dia eu vou aprender a falar esse nome aí. Eu tenho dificuldade com o inglês, velho. Show the bag. Mas o nome dela é francês. Também com francês eu também tenho. E com português. Então, estamos juntos. Brincadeira, brincadeira. Francês também eu não sei nada. E aí, Rogério, mais uma? Brito, o Anderson Pardal apareceu por aqui lembrando o Suel do futebol lá no Bombeiro de Nova Iguaçu. Caraca. Lembra os bons tempos toda terça-feira. Rapaziada de Nova Iguaçu, tá em peso aí, né? Bom demais, cara. É, viu? Bom demais. Eu acho que nessa época eu tava morando em Nova Iguaçu. Mas já teve vezes de eu estar morando aqui. Morava na Taquara, se eu não me engano. Ia pra Nova Iguaçu só pra jogar bola, cara. Mas jogava bem assim? Desenrola bem? Não, não. Não. Jogo bem. Depende de quem tá no meu time. É, viu? É, se tiver uns caras bons no meu time que eu posso só tocar pro lado e fazer um lançamentozinho que eu gosto de fazer um lançamentozinho, tudo bem. Vou jogar bem. Joga de que que você joga assim? De que posição? De teimoso. Eu gosto de jogar, cara, de alguma posição que eu não precise receber bola de corte pro gol. Entendi. Qualquer posição que eu precise de frente, tá tranquilo. Entendi. Agora, joga lá na frente de atacante. Ferrou, esquece. É, viu? Não, deixa eu no meio, na zaga. Se o cara passar por mim, beleza, tá tudo certo. Se eu tomar a bola, tô no lucro. É. E você torce pra que time? Sou botafoguense, cara. Botafoguense. Torce por Botafogo. Tá em boa fase o Botafogo? Não sei, eu não tô acompanhando. Tá, tá em ótima fase. É mesmo? É. Estamos na Série B, mas estamos em ótima fase. Somos líderes. E venceu o Clássico, né, Suel? Venceu o Clássico agora contra o Vasco, né? Venceu, venceu o Clássico, pô. Que maneiro. O Rogério é... O Bota vai subir. O Rogério é colorado, viciado lá, é fanático. Ah, então tá... Tá feliz com o Grêmio, né? Vamos o Inter, vamos o Inter. É, eu tô vendo a camisa dele. Tá feliz aí com a fase do Grêmio, né? É, o Rivalta... Rivalta tá indo pra aquele lugarzinho lá. Trocar de lugar com o Botafogo? É, aquele lugarzinho lá que eles já conhecem bem. Olha só, Brito, o... O Vitor do Pandeiro, ele mandou uma pergunta aqui bacana, olha só, ele diz assim... Suel, fala da música da qual eu conheci o seu trabalho, O Beijo Que Me Prometeu Ficou Pra Depois. Caraca, essa música, ela foi gravada, não vou lembrar agora, cara, mas eu acho que teve algum... Pode ser o Louca Sedução, de Porto Alegre? Pede pra ele confirmar aí pra mim. Vamos ver, Vitor, Vitor do Pandeiro. Retorna aí, meu amigo. Manda mais informações aqui. Essa música é da antiga, cara. De repente, um dia até regrave ela. É mesmo? É. Essa música é uma música que tem uma onda parecida assim com o Para de Pirraça. Sabe aquele pagodinho e tal? O beijo que me prometeu ficou pra depois. Só no pensamento rolou o amor de nós dois. O beijo que me prometeu ficou... Essa onda tem muito tempo que eu não componho uma música assim, né, cara? Essa onda, né? É. De repente, eu venho a regravar ela aí um dia. E aproveitando, falando do Para de Pirraça, né, foi também um sucessasso ali, né? Até hoje a galera toca pra caramba, né? Muito. Muito. Também é uma música que, com toda a humildade, eu considero que é um patrimônio do pagode. Sim. Tem gente que não sabe nem quem eu sou, mas conhece Para de Pirraça e conhece Duvida. Todo lugar, qualquer lugar que eu chegar no Brasil, cantar Para de Pirraça e cantar Duvido, eu sei que as pessoas vão cantar. E foi lá uma das primeiras, né, Para de Pirraça? Sim ou não? Para de Pirraça foi a segunda. A segunda, né, cara? Duvido foi a primeira, Para de Pirraça segunda. Caramba, que doideira, velho. Louca sedução, viu? Louca sedução, rapaz. Aí acertei. Eles confirmaram aqui. Tem uma das datas de show, mas acertei o Bruno, acertei o Louca sedução. Eles confirmaram aqui, viu, Suel, é louca sedução aqui do Rio Grande do Sul. Louca sedução, né, galera de Porto Alegre. É isso aí, de Porto Alegre. Tá retomando agora numa nova formação, eles mudaram a formação do grupo lá e tal. Tô na torcida. Ah, então não vou regravar não, pô. Deixa os caras voltarem com a música, né. É, aí, ó, tá vendo? Tem uma éticazinha aí, profissional, né, nós? Vamos gravar. Manda, Rogério. Vamos lá, Brito. A galera fica chateada, Suel, quando a gente não lê as perguntas, sabe? Vamos ler, pô. Olha ali, mano. A galera participando aqui, a galera participando aqui, né? O Tiago Moura aqui, Brito, fortaleceu com dois reais, a gente agradece imensamente. Ele diz assim, por onde andam os antigos integrantes do primeiro CD, Suel? Os antigos integrantes, Léo, Chico, Canela, Cadu e o Kidinho. Então, eu não tenho mais contato com eles, cara. Tem muitos anos... Tchau. 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 Conhecimento, né? Muita proximidade. Acompanhar mesmo ali, né? Acompanhar tudo. Maria, saudade. Saudade de Recife demais, cara. Eu acho que esse ano a gente não vai em Recife, né? Eu acho que não. Infelizmente, Maria. Ano que vem com certeza. Ano que vem certeza, cara. Recife é outra região que se enquadra muito naquele lance de Porto Alegre também. É uma região muito pagodeira mesmo, né, cara? É, cara. O primeiro, acho que o primeiro festival que o Imagina Samba fez foi o Samba Recife. O festival desses festivais mais conhecidos, assim, né? O primeiro foi o Samba Recife, cara. E é gigante, né? Porra! Tremeu pra caramba. É mesmo? Isso foi em 2012 ou 13, por aí. Caraca, é gigante lá, né? Foi muito marcante esse show pra gente, por diversos motivos. Samba Recife em 2013, eu acho. Era o primeiro nosso e a gente tinha o sonho de tocar no Samba Recife. Ali é a Champions League do pagode, pô. E aí, deu um problema nos nossos fones, que a gente não conseguia tocar. Não se ouvia. Não se ouvia, o palco muito grande. Lembra disso, Alain? É, não conseguia tocar porque chegava atrasado o som. O batera tava ouvindo tudo atrasado e começou a ralentar a música. A música ficando lenta, não sei o quê. E eu lá na frente, desesperado, não para não. Não para, vamos continuar tocando. E o Alain, eu vou ter que parar, não tem como. Tá tudo atravessado. Isso tudo acontecendo no palco, no Samba Recife. E a galera? A galera percebeu? A galera percebeu. Mas eu não queria que parasse de tocar, porque se parasse, eu acho que ia ser pior. Se parasse, pior. Mas teve uma hora que não deu mesmo, cara. Pra continuar tocando, teve que parar. Isso não foi erro nosso, não. Foi um problema que deu nos fones. Que o som tava chegando atrasado. E aí teve meia dúzia de pessoas ali que ensaiaram uma vaia. Só que não, só que não foi pra frente, não. Essa vaia, não. Já pensou, primeiro o Samba Recife, a gente vaiado. Nossa, nervosismo, ainda acontece isso. Nunca fomos vaiados em lugar nenhum. E deixou pra ser vaiado no Samba Recife. Não pode. Pô, tá de sacanagem. Mas aí a galera não vaiou, não. Começou ali de sacanagem, parou, tal. E aí eu saí do palco transtornado, cara. Mas não resolveu, não? Aí parou. Então, teve que parar o show. Não resolvou na hora. Teve que parar o show. A gente saiu do palco. Arrumou. E aí arrumou lá e tal. Até hoje eu não sei qual foi o problema real. Eu sei que o som estava chegando atrasado nos nossos fones. Sem referência nenhuma. E aí a galera consertou lá, ajeitou. Demorou uns 20 minutinhos. Demorou um tempinho, cara. Só que quando a gente voltou, aí a gente voltou... Sangue no olho. Mais pilhado ainda. Já tava mais cheio. A galera que não tinha entrado ainda já acabou entrando. E aí o show foi incrível. Foi um show memorável. Eu não tiro nem essa parte. Deixa essa parte aí também, que o som parou e tal. Porque foi uma coisa inusitada. Que maneiro. Quando voltou, foi top. Tenho vontade no Samba Recife. O Augusto veio aqui. Você nunca foi no Samba Recife? Nunca fui, velho. Nunca fui. Não, ano que vem sem barra. Foi quase uma parada aí, quando teve aquele que fretaram o avião daqui. Nossa, esse foi bom demais. Você foi nesse? Fui. Foi, né? Esse foi em 2019, eu acho. Não foi? Nossa, que coisa engraçada que ele voou, cara. Léo Santana com o voo pro Sereno. Os caras sacaneando do Léo Santana. E ele levando numa esportiva de boa. Foi muito legal. Foi maneiro. E a ideia do voo também, fretado, voo do samba. Pô, puta sacada. Que onda, que onda. Pô, que maneiro. Parabéns pro Augusto aí, pra senhora que teve essa ideia, né? Maneiríssimo. E quando tiver, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Ele já falou que vai chamar o canal pra ir lá conferir essa festa, né? Não. O que eu sempre fui, que eu já fui algumas vezes, foi do Caio Batistella lá, o Samba Prime. Samba Prime. Samba Prime eu já fui. Abração do Caio, inclusive, né? Eu tive também a felicidade de estar no primeiro Samba Prime da história. É mesmo? O primeiro foi Imagina Samba, Belo e Pichote. Isso, 2000 e... 2000 e... Acho que por aí também, 13. 13, né? 2012, 2013, por aí. Que maneiro. Rapaz, Adelaide, demais. E ver o que o Samba Prime se tornou hoje é a maior felicidade. Eu acho que vai expandir, né? Parece que eles estavam com a ideia de levar o Samba Prime pra outras regiões. Legal demais. Não sei se vai prosseguir, mas, enfim, antes da pandemia eu acho que tava rolando esse movimento. Felipe X, um abraço aí. Caio também. Galera do Samba Prime lá, tira onda. Demais. Rogério, é isso, né? Aí tem... Manda um abraço pra galera que mandou mensagem. É difícil responder todas, né? Porque é muita mensagem, né? Mas é isso, ó. Vai ter outras oportunidades, o Samba vai voltar. Ah, demorou. Só você me chamar, cara. Agora tá pertinho, né? Não tem dificuldade agora, né? Zero. Rapaziada, ó. Queria primeiro, antes de agradecer o senhor, agradecer vocês que estão ligados aí. Se inscrevam aí no canal, quem tá aí assistindo. Amanhã tem Xande de Pilares aqui, ao mesmo horário, no mesmo horário, às 19 horas. Legal demais, hein? Xande batendo um papo com a gente. É sempre bom, né? Aprender com vocês aí. Ah, ele é mestre, o Xande é mestre. É, o Xande é um cara que todo mundo pede, amanhã é uma oportunidade de vocês. Depois não reclame, viu? Se você perder. Então assista ao vivo, que é importante. Agradecer o Rogério, que tá sempre ligado aí, né, Rogério? Isso aí, Brito. Valeu. Rogério, responde lá, corre aqui, arruma a câmera, atende ali o interfone, não sei o que, joga nas 11 aí, né? É isso, Brito. Tem que bater o escanteio e correr pra cabecear. Cabecear. E agradecer o Suel novamente. Obrigado. Obrigado pelo papo aí, foi incrível. Espero que você tenha curtido e tal. Gostei muito, cara. E volte sempre. Gostei. O papo bom desse aí, a hora passou rápido pra caramba. Tem pra duas horas. Ó. Acabou até a pilha. É. Foi bem legal. Vou dar um recado aqui pra galera, então, pra finalizar, né? Sim, claro. Dia 25 de novembro, eu lanço minha primeira música do DVD, com uma participação. Posso adiantar que é Suel Fit, alguém. Sim. E no dia 18 de novembro, tem lançamento da música nova do Mateuzinho. Fiquem ligados. Vocês que acompanham o Brito aqui, vocês vão receber as notificações, porque ele vai estar envolvido no lançamento, né? Com certeza. Tamo junto. É isso aí, é isso aí. E a polêmica, vai que você ia soltar? Brincadeiro. Brincadeiro. Era só pra prender a audiência de vocês. Até tem, mas não vou soltar não. Deixa eu falar. Deixa eu falar. É isso, rapaziada. Brigadaço. Toda terça e toda quinta tem Brito Podcast e vai ter semana ou outra que a gente vai trazer algumas novidades e a gente vai acabar tendo em outros dias da semana também. Mas no mínimo, terça e quinta, às 19 horas, pode entrar aqui nesse canal, Brito Podcast, que vai ter alguma novidade pra vocês, tá? Rogério, valeu, viu? Valeu, Brito. Tamo junto. Valeu, Suel. Brito. Brigadaço. Mais uma vez. Tamo junto. Tamo junto, tá? Com certeza. Valeu. Oi.